Bom dia, senhoras e senhores, bem-vindos ao seminário Um ano de vigência do novo Código Florestal, entraves, avanços, retrocessos O requerimento é de minha autoria Antes de iniciarmos os trabalhos, gostaria de comunicar que somente Será conferido o certificado de participação aos inscritos Que assinarem a lista de presença na manhã e na tarde de hoje A referida lista está à disposição dos participantes na entrada deste plenário Comunico a todos que o evento é transmitido ao vivo pela internet E está sendo gravado pela TV Câmara Para ser exibido posteriormente na programação da emissora Tenho a honra de convidar a tomar em assento a esta mesa O ministro Herman Benjamin Ministro do Superior Tribunal de Justiça Um dos mais competentes conhecedores da causa E que muito ajuda o Legislativo com suas opiniões técnicas e abalizadas Convido também agora o senhor Jean-François Timers Que é o Superintendente de Políticas Públicas do WWF Brasil Senhor Paulo Moutinho, Diretor Executivo do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia Senhor Raul do Vale, coordenador adjunto do Programa Política e Direito Socioambiental do Instituto Socioambiental Gostaria, antes de passar a palavra aos nossos expositores Primeiro de agradecer a presença de todos aqui É importante para o Legislativo Que desse seminário se possa produzir sugestões efetivas Para o acompanhamento E para também, quem sabe, o incentivo à aplicação Daquilo que de bom existe no novo Código Florestal As pessoas que vão participar como expositores desse seminário São altamente qualificadas Nós tivemos o cuidado de colocar Não só o segmento da sociedade civil Mas também dos órgãos públicos E do Congresso, evidente Portanto, tenho certeza que é importante Nesse momento difícil do ambientalismo mundial Nós estamos vendo aí Que as emissões de dióxido de carbono Chegaram a 400 ppm Isso é um fato inédito Segundo os cientistas nos dizem Nos últimos 3 milhões de anos Nós estamos vendo que os eventos climáticos Se acentuam E, infelizmente Me parece que o Brasil Que tem todo um diferencial Tem todo um potencial Para que possa liderar esse novo processo Agora não só mais de combate Mas também de adaptação Às mudanças climáticas Está deixando passar essa oportunidade O próprio Código Florestal Que prevê O Cadastro Ambiental Rural Importante Instrumento De desenvolvimento De alavanca Para o desenvolvimento Socioambiental Até agora Os passos Não têm sido dados Formalmente A gente sabe que Dentro do Executivo Federal No Ministério do Meio Ambiente Está sendo feito um trabalho Que provavelmente Proximamente Nós vamos saber agora Até por intermédio desse seminário Se vai ser próximo Que esses balizamentos Sejam entregues à sociedade Também nos estados Infelizmente O que se vê É que Pelo menos nos Que eu conheço É que não tem avançado Então Ao lado disso Aqui no Congresso As propostas Que têm ganhado corpo São propostas De retrocesso Na agenda ambiental Portanto É importante A participação Da sociedade civil Nesse processo Ontem mesmo Numa Entrevista Que foi dada Pelo Como é que se chama Fórum? Pelo Observatório Do novo código Nós pudemos verificar E eu tive a oportunidade De dizer Que O papel da sociedade civil Foi importantíssimo Para que não houvesse Retrocessos maiores No código florestal Agora Ela se torna Mais importante Ainda Para que não haja Falta De implementação No código florestal E amanhã Daqui a três anos Ministro Herman Infelizmente A gente tenha Que novamente Vim discutir Uma nova legislação Que possa Incorporar É Ilicitudes Ilegalidades Como foi feito Com esse código Atual Como foi feito Com a liberação Da soja Como tem se tornado Na área ambiental Um fato corriqueiro Que acontece No nosso país Então Vamos iniciar As nossas As nossas Palestras de apresentação Que devem ser breves Esse é só O início Do nosso seminário E registro A presença Dos parlamentares Alfredo Cirquiz Janete Capiberib E Celso Maldana Aqui No nosso seminário Passa a palavra Ao ministro Herman Benjamin Para que ele possa Fazer as suas Pará Fazer o uso Delas Bom dia a todos Eu queria inicialmente Agradecer o convite Para mais uma vez Voltar A Câmara Dos Deputados É sempre um prazer Rever Os parlamentares Que Que ao final das contas São os autores Das leis Que nós Juízes Aplicamos E sobretudo Agradecer Ao deputado Sarney Filho E a senadora Vanessa Graziottin Pelo convite Que me foi feito A minha intervenção Hoje Será Focada apenas No cadastro Ambiental Rural E eu começo Dizendo Para nós Juízes Não Não interessa Muito Fazer análises Retrospectivas Da lei Ganhos Perdas O que A nossa missão É aplicar a lei Que é aprovada Pelo Congresso Nacional E o que nós temos aqui É um código florestal E é este o papel Que os juízes brasileiros Não é um papel fácil Diante das Da complexidade Do texto Que veio a ser aprovado Mas é este o papel Que nós temos A desempenhar E estamos tentando Eu vejo Desde os juízes Da Amazônia Aos juízes Do Rio Grande do Sul Do Sudeste Dos vários biomas brasileiros Tentando entender E aplicar De uma maneira Razoável O texto Do código florestal Portanto Eu não vou fazer Nenhum comentário Acerca da evolução Histórica Quadro comparativo Simplesmente Me ater ao texto Seco da lei Como nós temos Hoje É bom dizer Acerca do Cadastro Ambiental Rural Que Talvez aqui Esteja o mecanismo Mais importante De proteção Do próprio Produtor rural É evidentemente O CAR Que vai dar início A uma série De providências Estabelecidas No código Como um todo De Que asseguram Ao produtor rural O tempo necessário Para tratar Do passivo ambiental Porque o CAR Na perspectiva Do produtor rural Tem Os seus benefícios Fundamentalmente Associados Ao passivo ambiental Já para A coletividade Como um todo O CAR Tem os seus benefícios Associados A manutenção A conservação Dos recursos Florestais Existentes Vale dizer A floresta em pé Então é um instrumento Que se nós olharmos Na perspectiva Do produtor rural A conclusão É óbvia Ele é imprescindível Mas se olharmos Na perspectiva Também daqueles Que se preocupam Com a proteção Do meio ambiente De conservar Os recursos Florestais Que aí estão E são muitos A conclusão Também será a mesma É absolutamente Imprescindível Então não há A meu juízo Nenhum instrumento No código florestal E eu diria Na legislação Brasileira Que possa ser Compartilhado Tão equanimemente Entre todos os setores Todos os atores Do processo Ambiental Neste caso De um componente Do meio ambiente Que é A flora E em especial A floresta E eu vou Evidentemente Me ater muito mais Às questões Das garantias Do produtor rural No que se refere Ao passivo Ambiental Porque o grande Embate Que ocorreu Aqui no parlamento Brasileiro E na sociedade Foi mesmo Em relação Ao passivo Ambiental E eu Tenho Pelo menos Uma satisfação Nesse processo Todo De uma colaboração Que eu pude dar Foi a sugestão De separação No código Entre uma parte Que trataria Das florestas E da vegetação Nativa Existente Para dizer O código Para hoje Para o futuro E uma outra Parte Separada Sem Contaminação De dispositivos Enfrentando O problema Do passivo Ambiental Eu já disse Que eu não vou Tercer comentários Juízos de valor Acerca dos acertos Que foram Ou equívocos Que foram Incorporados No texto Mas Em termos De topografia De organização De geografia Desse código Esta foi uma solução Que me pareceu Extraordinária Alcançada No Senado E depois E agora estou confuso Não, foi no Senado E depois confirmado Na Câmara Na Câmara Dos Deputados Bem, o CAR E nós temos que começar Pelo começo Pela descrição Do que é o CAR Está lá no artigo 29 É criado Cadastro Ambiental Rural CAR No âmbito Do Sistema Nacional De Informação Sobre o Meio Ambiente CINIMA Registro Público Eletrônico De âmbito Nacional Obrigatório Para todos Os imóveis Rurais Com a finalidade De integrar As informações Ambientais Das propriedades E posses rurais Compondo Base de dados Para controle E monitoramento Planejamento Ambiental E Econômico E combate Ao desmatamento Eu li inteiro Por assim dizer O camelo Porque é longo Poderia ser Dividido Em vários Incisos Líneas Mas está tudo No caput Para que nós Possamos agora Dissecar Este camelo É criado Cadastro Ambiental Rural CAR Significa dizer Que não existia E é o No âmbito No âmbito Do Sistema Nacional De Informação Sobre o Meio Ambiente CINIMA Vale dizer O CAR É um instrumento De algo maior Que é o CINIMA E é responsabilidade Do poder público Trabalhar Conjuntamente Na implementação Na organização Na manutenção Dos dois Porque um Não vai funcionar Sem o outro Registro público Eletrônico De âmbito Nacional Imagine Osni Duarte Na década De 60 Se estivesse Diante de nós Ao falarmos Em registro Eletrônico Quando a época Tudo era feito Manualmente Então É um registro Público E eu repito É registro E é público Público Vale dizer Está vinculado Ao artigo 37 Da Constituição Federal Publicidade absoluta Tal qual No cartório Como muito bem diz O deputado Registro público Eletrônico E aqui É que é uma A inovação Tecnológica Vale dizer É público Não apenas Porque quem quiser Pode solicitar Mas é público Porque é passivamente Público De âmbito Nacional Outro aspecto Que eu vejo Meio perdido Neste Neste diálogo Sobre o CAR O CAR Só vai funcionar Para o produtor rural Como armadura E para os outros atores Se for Inclusive As instituições de crédito Só vai funcionar Se for um cadastro Nacional Precisa de regras Nacionais Aliás Não é que precisa Não é uma discricionalidade É um dever Do poder público Elaborar Essas regras Nacionais Para guiar Para orientar Para dar um mínimo De uniformidade Ao CAR Obrigatório Para todos Os imóveis rurais Então vamos lá É um registro É público É de âmbito Nacional E não é facultativo Todos Estão Obrigados A Ter O CAR Acho até Que não havia necessidade De colocar A expressão Obrigatório Porque é no próprio interesse Do proprietário rural Ter Tal qual o título de eleitor Ter o seu CAR Para inclusive Estancar A má fiscalização ambiental Que existe Aqui não Eu tenho a minha O meu salvo conduto Que é o CAR O CAR é o salvo conduto Do produtor rural E continua Obrigatório Para todos os imóveis rurais Com a finalidade E aí vem Várias finalidades De integrar As informações Ambientais Das propriedades E posses rurais Compondo a base De dados Para controle Monitoramento Planejamento ambiental E econômico E combate ao desmatamento O que não está dito aqui É implícito É o mais importante E também para a proteção Do produtor rural É isto Que não está dito Expressamente Mas decorre De vários outros dispositivos Eu espero ter tempo De analisar pelo menos Dois ou três Em seguida Esse mesmo artigo 29 Traz O aspecto Da inscrição Do imóvel No CAR E aí já se põe A questão De CAR Versus Registro imobiliário Porque Até A edição Deste código A reserva legal Tinha que ser Averbada No cartório Isto criava Uma dificuldade Enorme De custos E de burocracia E acho Que aqui está E a princípio Eu fui contra Mas aqui estou dando A mão Atamuatória Aliás Já dei antes E faço de público Fui contra A modificação Do sistema Anterior Porque eu ainda Acreditava Que os cartórios No país De maneira Benevolente Iriam Pelo menos Para pequena E média Propriedade Abrir mão Dos custos Associados Ao registro Ou agravação Da reserva legal Isto não ocorre No Brasil Nós sabemos Há uma briga Dos cartórios Neste momento Até mesmo Com o registro Das posses Propriedades Nas favelas Que estão sendo Urbanizadas Ora Se a briga De cartório Em relação A custas Em relação A favelas Imaginem A cerca Da propriedade Rural E sobretudo A média Propriedade Não me refiro Nem a familiar Nem a pequena Propriedade Mas a média Propriedade Isto iria Ficar Até o Supremo Tribunal Federal Por 20 anos E aí Quando a questão Fosse decidida Era necessário Um outro Código Forestal Para que efetivamente Esta matéria Pudesse Pudesse avançar Então Penso Que foi um avanço Sobretudo Porque a dúvida Que eu tinha E que outros tinham Foi resolvida Com outro dispositivo Que eu não tenho Tempo de analisar Aqui Que é a natureza Propterrem Das obrigações Ambientais Ou seja O grande Objetivo Com a Averbação Da reserva legal Era dar A chamada Publicidade Perante Terceiros De uma Parte da propriedade Que ficaria Afetada E individualizar Esta No âmbito Da propriedade Este Este pedaço Que seria A reserva legal E a segunda Consequência Seria dizer Que se está No título Esta Obrigação É transmitida Automaticamente Com o título Então se eu Compro Uma propriedade Que Tem Reserva legal Averbada Tal qual As hipotecas Que incidem Sobre esta Propriedade Eu estou Adquirindo Também Estes Zonos Todos O que fez O código E acho Que o fez Já adotando A jurisprudência Pacificada No Superior Tribunal De Justiça Estas Obrigações Aderem Ao título Mesmo Que elas Não estejam Averbadas No cartório Imobiliário E aí Há dois Ou três Dispositivos No código Inclusive Logo na abertura Que estabelecem Exatamente Isso Que essas Obrigações São transmitidas Automaticamente Aos Proprietários Seguintes Independentemente De qualquer Registro Com isso Resolveu-se O problema Pode ser Um registro Administrativo Mas pode Mesmo sendo Um registro Administrativo Já que tem Transparência É eletrônico Alcança Os proprietários Seguintes Por conta Da natureza Próprio Terrenho Mas ainda Permanece Uma dúvida A lei De registros Públicos Hoje Prevê Expressamente Por uma alteração Da lei Das concessões Florestais Incorporou No artigo Que cuida Da averbação A averbação Da reserva legal E o código Florestal Não tratou Desta matéria E aqui Eu entendo Que continua Dispensada A averbação Da reserva legal Substituída Pelo CAR Mas quando Houver necessidade De prática De atos Registrários Por exemplo Alienação Ou então Mesmo A servidão Ambiental Porque aí Não há dúvida É ato De natureza Real E há necessidade Da averbação Da reserva legal Porque do contrário Violaria A própria sistemática Do direito Registrário Brasileiro E a garantia Dos proprietários Jurais Especialmente Daqueles Que venham A adquirir Esses benefícios Associados Às servidões Ambientais Etc Em outras palavras Se o proprietário Passa 60 anos Sem mexer Na matrícula Do seu imóvel Vai continuar Tranquilamente Com sua Reserva legal Identificada Especificada No CAR E isto É ao mesmo tempo Uma garantia E uma facilidade Que vai retirar Uma enorme barreira A regularização Das propriedades Jurais No Brasil Tem mais 3 minutos 5 minutos Pois é Qualquer alienação Ou qualquer alteração Desmembramento Qualquer alteração Que exija Ato registrário Aí volta A questão Da necessidade Da verbação Mas é simplesmente Pegar O título Do CAR O que está No CAR E simplesmente Levar Ou seja Não há aquele Custo inicial De burocracia De transtorno Que o proprietário Rural Todos Todos os proprietários Rurais Ou de todos Se exigia Esta verbação No cartório Imobiliário Então penso Que o Congresso Nacional Chegou a um sistema Que facilita A vida do proprietário Mas ao mesmo tempo Dá aquele Que queira Uma segurança Maior Especialmente Aquele que tem Mais mata Mais floresta Do que necessário E vai negociar No mercado Dizendo Não eu quero O meu É registrado No cartório Imobiliário Exatamente Porque a segurança Aí é de natureza Registrária E não apenas Do código florestal Ou de um De um registro Administrativo Bem Para terminar Eu quero Agora Mencionar O porquê Do que eu disse Que é urgente A implantação Do cara Porque do contrário Os proprietários Rurais Continuam Todos E eu não digo Que isso é bom Ou ruim Cada um Faça a sua análise Mas continuam Na mesma situação De insegurança jurídica Que existia Até a aprovação Do código florestal E que segundo Os que defenderam Esse sistema De enfrentamento Do passivo Ambiental Como está No código florestal Era uma situação Que não podia Continuar Porque vejam Quando nós vamos Para as chamadas Disposições transitórias Que é exatamente Tudo aquilo Que cuida Do passivo Ambiental Está lá dito Que É o artigo 59 Seguinte Parágrafo segundo Que a inscrição Do imóvel Rural No CAR É condição Obrigatória Para adesão Ao PRA Até rimou Ora O PRA É o documento É o outro lado Do título De eleitor Do produtor Rural De um lado É o CAR Do outro lado É o PRA Conforme a cara Do fiscal Vai mostrar Um lado Olha Eu estou No CAR Ou se necessário Eu estou No PRA Fora da minha porteira Porque eu estou Dentro do cinema Aqui não entra E se quiser entrar Mandado de segurança Ora Se não há O PRA E não Perdão Se o PRA Depende Do CAR Significa dizer Que todas Aquelas Consequências Pelo termo De expressão Utilizada Não é TAC É termo De compromisso O termo De compromisso Só pode Ser firmado No âmbito Do PRA E o PRA Só pode existir Se o CAR Estiver Instalado Então vejam Que sem o CAR É impossível O sistema De proteção Do proprietário Rural Eu repito Não estou fazendo Nenhum julgamento De valor Se é bom ou ruim Mas existe um sistema De proteção Do produtor rural Que está Em desrespeito A legislação Do código Forestal Anterior Implantado Neste código Mas esse sistema Depende Do nascimento Do CAR E aí Há vários outros Dispositivos Por exemplo Parágrafo 5 A partir da assinatura Do termo De compromisso Serão suspensas As sanções Decorrentes Das infrações Mencionadas No parágrafo 4 Deste artigo É A carta de alforria É É a carta de alforria De novo Vou repetir É uma escadinha Primeiro Estão lá as sanções Ambientais impostas Administrativas O proprietário Tem hoje Um sistema A sua disposição Que lhe dá Prazo Para Tratar Deste passivo Ambiental Se bem O que eu vou fazer Eu tenho Que celebrar Um termo De compromisso Com o órgão ambiental Chega no órgão ambiental Quero celebrar O termo de compromisso O órgão ambiental Vai dizer Meu senhor Minha senhora O termo de compromisso Ele não existe sozinho Na sistemática Do código forestal Na lei da ação civil pública E no código forestal Anterior Ele existia sozinho Mas aqui Não existe mais Ele depende do Pra Muito bem Onde está o Pra Olha O Pra Nós já até pensamos Nesse instrumento Mas ele depende Do Car E aonde está o Car Se não estiver Todo o sistema Rui E o proprietário Rural Está lá Igualzinho A disposição Dessas medidas Sejam de natureza Judicial Sejam de natureza Administrativa Era isso Que eu queria Dizer E eu Tentei Enxugar ao máximo Pra não trazer Doutrina Não trazer Eu quero adiantar Que isso A ausência De definição Do Car Já está Tendo repercussões Judiciais Já Por exemplo O Superior Tribunal De Justiça Está E vejam Em repercussões Judiciais Em áreas Que os eminentes Parlamentares Sequer imaginaram Por exemplo O Superior Tribunal De Justiça Está em vias De decidir Acerca do ITR Ou da dispensa Do ITR Como é que vai ser Dispensado Esse ITR E alguém Que por exemplo Não está Já temos o novo código Não tem Termo de compromisso Não tem Car Nem pra Ou seja A justiça Infelizmente Não vai poder Esperar Uma 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 Conclusão Final Deste Do Car É absolutamente Urgente Porque A tendência Da justiça É dizer Não é possível A isenção Do ITR Nessas hipóteses E não é possível Porque Todo o sistema De medidas De tratamento Deste passivo ambiental Está na geladeira Ou no frise Ou no fono Conforme O que vamos ouvir em seguida Pelo presidente do IBAMA É Absolutamente Essencial Que isso Ocorra De maneira De maneira Urgente Quero dizer Que para quem se preocupa Com as florestas A ausência Do CAR Não Traz Nenhum Malefício Por que? Porque Toda a parte Inicial Do código Quero dizer A parte permanente Do código Independe do CAR Ou seja A exigência De autorização Para os novos Desmatamentos Ou mesmo Os desmatamentos Que foram feitos A partir Do prazo 22 De julho De 2008 Tudo que é Para frente Está garantido Pelo código Não precisa do CAR Então A ausência Do CAR Hoje É um obstáculo A regularização Da situação Do produtor rural Isto é altamente Preocupante Porque na prática Nós corremos O risco De inviabilizar Aquilo que E eu não faço Isso de um valor Repito Bem ou mal Foi a deliberação Do Congresso Nacional Tem prazo Que é de 5 de maio Tem Mas eu não sei Se há necessidade De cumprimento Deputado De esperar Esses prazos Porque quanto mais cedo Vier o CAR Mais fácil Fica Para o proprietário rural O prazo Está lá Como Uma Uma garantia Temporal Um norte Mas não significa Dizer que o poder público Deva esperar Esse tempo todo Porque a urgência Que se tinha E eu vi Tantas vezes Tanto na Câmara Como no Senado Na aprovação Deste código Na perspectiva Da produção rural Era Da paz de espírito Ao produtor rural Esta paz de espírito Não vem com a lei Esta paz de espírito Vem apenas Com a instituição O pleno funcionamento E atenção A respeitabilidade Do CAR E do PRA Obrigado Obrigado Meu querido Herman Benjamin Mais uma vez Muito esclarecedora Eu tenho a opinião Seguinte É preciso Que se faça Uma força tarefa Para a implementação Deste CAR Senão não vai sair Tão cedo É complicado Nos estados Ainda muito mais complicado O georreferenciamento Existe de tecnologia Existe dinheiro Muitos estados Não tem dinheiro Para isso Talvez Se pudessem Colocar agora Em compensações ambientais Essa possibilidade Seria uma abertura Bem Vamos ver Se desse seminário Saem algumas ideias O Mário Mantovani Pede que eu Está vendo Não precisou me lembrar Está aqui Pede que eu avise Que a Frente Parlamentar Ambientalista Está promovendo O grupo de trabalho Também Nós que já temos Aqui o grupo de trabalho Sob o Código Florestal Em todas as assembleias Com as frentes estaduais Já está se fazendo Em quase todas as assembleias Tem sido muito legal Muito importante E é mais Um instrumento nosso De defesa Da sustentabilidade Do desenvolvimento sustentável Bem Faço a palavra Como segundo orador Ao senhor Paulo Montinho Diretor executivo Do IPAM Obrigado Obrigado Deputado Sarney Filho Obrigado também Pelo requerimento Desse seminário E no seu nome Eu Cumprimento a todos Da mesa E todos os presentes Eu queria pegar um pouco É um pouco difícil Falar depois Do ministro Benjamin Mas eu queria Adicionar algumas coisas Que eu acho Importantes Especialmente no âmbito Do que nós estamos Pensando Em fazer Dentro do que nós Estamos chamando Do observatório Do código florestal Que está sendo lançado Durante esse seminário Vocês todos aí Quem pegou a pasta Lá na frente Tem uma descrição Desse observatório Mas dizer que A urgência De se tirar Da geladeira Uma série de coisas Ministro Hema É Tem implicações E essa urgência É tão grande Porque ela traz Implicações Que não é só No âmbito jurídico Só no âmbito Da insegurança Jurídica Como o senhor Bem mencionou Ela traz implicações Para outras leis Para a regulamentação De outras políticas E mais Para dar base A uma mudança De consciência Nacional Rumo a um desenvolvimento Que possa Ter crescimento Econômico Distribuição De renda E ao mesmo tempo Ser mais sustentável Mais amigável Em termos De meio ambiente Eu costumo dizer Que não há mais Espaço Para achar Mecanismos E o código Tem que ser aplicado Dessa forma Mecanismos Para conciliar Crescimento Econômico E desenvolvimento Com proteção De meio ambiente Ou de florestas Esse tipo De dilema Não existe mais No mundo Especialmente No mundo Em aquecimento O que existe É Buscar ações De proteção De conservação De uso sustentável De recursos naturais Para que se promova O desenvolvimento E o crescimento Econômico Inclusive medido Pelo crescimento Do PIB E tudo mais Ou seja Esse é O paradigma Que tem que ser quebrado Não temos que conciliar Mais nada Temos que buscar Na implementação Do código Algo que nos torne E o Brasil Tem todas as condições Para isso Nos torne Diferentes E pioneiros Nessa implementação De um desenvolvimento Que alguns chamam De baixa emissão De carbono Sustentável Verde Vocês podem escolher O título Para ele Eu queria falar Um pouquinho Acho que Tanto Jean E Raul Certamente Vão comentar Melhor do que eu Sobre isso Mas Um pouco Do observatório E como Qual é a ideia Do observatório Observatório Surge Como um espaço De urgência De discussão Calcado Muita Numa ação técnica Ou seja Não é E aí eu Particularmente Sigo aqui O ministro Hermann Não é para fazer Julgamento Tudo o que foi Feito Ou que foi Decidido Embora Tenha Vários Retrocessos Nessa lei Como todos nós Sabemos Não há mais Tempo para julgamento Mas nós Precisamos Implementar Essa lei Da melhor Forma possível Sem que Retrocessos Adicionais Sejam feitos Porque Na implementação Que nós podemos Ter Tanto a proteção Do produtor Rural Seja ele Grande Pequeno Ou médio Quanto das Comunidades Quanto do próprio Meio ambiente Então a implementação Deputado Sarney Ela é Fundamental Não só Na questão Jurídica De achar Os caminhos De implementação Que não fira O que se decidiu Na lei Mas na urgência Que está lá No campo A gente está soltando Hoje O IPAM solta Hoje um boletim Sobre os assentamentos Da reforma agrária Na Amazônia E se for implementado O código Como está 90% Do passivo Ambiental Dos assentamentos Do INCRA Na Amazônia Brasileira Estarão Resolvidos Estarão Equacionados Só que Ao ter isto Não significa Que você não tenha Mais pobreza Ou a mesma pobreza Que está lá Não significa Que tenhamos redução Ou instagnação Do desmatamento Porque é Fundamental Que se atrele Planos De atendimento A essas populações De pequenos produtores De assentados E a mesma coisa Se faz O mesmo raciocínio Para grande produtor Então É fundamental Que se tenha Não só Um sistema De registro Do CAR Mas um plano Para que esse registro Seja feito Qual é a sequência Quais são as áreas Prioritárias Por onde vamos começar Não é simplesmente Ir adicionando E seria bom Se fosse assim O tempo todo Mas é preciso Um plano De adicionar Registro Por registro Por onde nós Teremos os incentivos Para fazer isso E por fim Não há E talvez Este seja Uma das coisas Mais na geladeira Ou no freezer Não há Qualquer Discussão Mais aprofundada Dos incentivos Se eu não me engano É no artigo 41 do código Que estabelece Incentivos Para aqueles Que conservaram Continuam conservando As suas florestas Ou que se adequam A nova lei Isso é fundamental Gente Esse é o grande ganho Do novo código Não é só a punição É preciso ter Regulamentação Para incentivos Sem isso Nós estaremos Com uma perna Só nesse processo De implementação Do código Eu queria dizer Para finalizar Que O observatório Do clima Ele vem Desprovido De uma Análise Política Partidária Desprovido De uma análise De revanchismo Ou de um revanchismo Qualquer Vem no sentido De contribuição Vem De uma mensagem De esperança Em que É possível Fazer uma implementação Do código Que seja Justa Que não tenha Mais retrocessos E até talvez Retroceder Em alguns Dos erros Que a lei Ainda mantém Do ponto de vista Socioambiental Enfim É um espaço Deputado Sarney Que eu acho Que com o parlamento Com a comissão De meio ambiente Nós podemos Explorar O máximo possível Para que a gente Possa ter O que falta E finalizando O que falta Nesse processo Que é mais Transparência Mais oportunidade Para o envolvimento Da sociedade Organizada Dos movimentos sociais Dos parlamentares E assim por diante Do próprio governo Especialmente Dos estados E municípios Nessa discussão É isso que a gente Espera do observatório E todos são bem-vindos Bem-vindos a participar Muito obrigado 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 Vamos agora Nós já criamos Também na comissão Na comissão permanente De meio ambiente Aqui da câmara Um grupo de trabalho Que vamos associar Também ao observatório E na frente parlamentar O foco também É mais em cima Exatamente desse tema Vamos passar a palavra Agora Ao Senhor Raul do Vale Coordenador adjunto Do programa de político Direito socioambiental Do Instituto socioambiental ISA Bom dia a todos Obrigado Queria aqui agradecer A comissão Por promover esse seminário Eu vou ser Muito curto Porque a mesa de abertura Estarei de volta Na mesa mais tarde É só lembrar Que o objetivo Desse seminário Importante Que marca um ano do código Vai ser discutir A gente aqui falou Do CAR Do cadastro ambiental rural Dos programas de regularização Então acho que tem um ponto Importante A gente conversar Sobre como está Como os estados Estão se preparando Para implementar Essa tarefa Hercúlea Que vai ser Colocar todos os imóveis Rurais do Brasil Em dois anos Num único cadastro Algo que nossos 500 anos Nunca fizemos Mas espero Que esse seminário Não fique só nisso Acho que aqui Vai ser um espaço A gente discutir Que mais além disso Um espaço Que a gente vai olhar Para frente Onde queremos chegar E como estamos andando Ou seja O objetivo desse seminário É também discutir Quais são as políticas De apoio A regularização ambiental Que estão sendo criadas Tanto em âmbito federal Quanto no âmbito dos estados Porque todos nós sabemos Que simplesmente Entrar no cadastro Não está resolvido tudo E eu acho que o objetivo Aqui é a gente discutir Também o que mais precisa Ou seja Se temos que restaurar Alguns milhões de hectares Quais são as políticas Que já existem Quais têm que ser criadas Se temos assistência técnica Para isso Temos crédito Temos incentivos Suficientes Temos sementes Temos mudas Temos planejamento Territorial Enfim É uma série de outras coisas Outras condições Para que essa nova lei Seja de fato Bem implementada Da melhor forma possível Então eu queria Encerrar com isso E dizer que esse é o objetivo Do seminário Espero que tenhamos Aqui boas discussões Muito obrigado Passo a palavra Ao seu Jean-François WWF Brasil Eu vou ter também Oportunidade Primeiro eu queria Agradecer realmente A todos E o convite Para esse seminário Nós vamos ter a oportunidade De falar mais longamente Sobre Tudo que está em jogo Aqui Mas para nós Estamos vivenciando Um momento Que é um momento Crucial para a questão ambiental Porque Se Nós Estamos Conseguimos Implementar E universalizar o CAR Nós vamos ter Uma possibilidade De gestão De longo prazo Para o meio ambiente A gente A gente Não está a favor De não implementar o CAR Estamos A favor do CAR Porque entendemos Que Uma boa gestão ambiental Necessita De segurança No campo Necessita De estratégias De longo prazo E não se beneficia De conflitos Por outro lado Nós vamos também Observar O que está acontecendo Concretamente Com o novo Código Florestal No campo O que está avançando O que está recuando E de repente Também Chamar atenção Sobre alguns aspectos Muito importantes Que podem estar Acontecendo Das quais Não temos ainda Objetivamente Evidências Mas o que seriam Das nascentes Intermitentes Por exemplo Na Caatinga No novembro brasileiro No momento Que a gente está vivendo Uma seca histórica Dos últimos 50 anos Então como que isso Vai se rebater Concretamente Na economia E na gestão ambiental De cada Região do país Então nós estamos Presentes E proativamente Dispostos Engajados Nessa discussão Para o maior benefício Da população Como um todo Obrigado Muito obrigado Eu registro Antes de encerrar Essa abertura A presença Do presidente Do IBAMA Que assistiu A toda abertura Aqui O senhor Valnei Zanardi Júnior Presidente Muito obrigado Pela presença Aqui Encerro Essa nossa reunião Convidando André Lima Para presidir E coordenar Agora sim O painel Número um Do seminário Muito obrigado A todos Bom Então vamos Vamos dar segmento Ao nosso seminário Agradecendo Mais uma vez A comissão De meio ambiente Da câmara Dos deputados E desenvolvimento sustentável A frente parlamentar Ambientalista Pelo apoio Também a este seminário E a comissão Mista De mudanças climáticas Nós tivemos Nós tivemos aqui Uma boa abertura Já apresentando Alguns dos desafios Que a gente vem Enfrentar E debater Ao longo do dia Nós vamos ter agora O nosso primeiro Primeiro painel Desse seminário Que é o seminário Um ano de vigência Do novo código florestal Em traves, avanços Ou retrocessos Eu tenho a honra Aqui de coordenar Esse painel Que vai tratar Do status De implementação Do cadastro ambiental Rural no país E da regulamentação Da lei 12.651 E o seu programa De regularização ambiental E os desafios Foi solicitado aqui Que a gente registre Que antes É importante Reiterar Que vai ser Distribuído Certificado De participação Aos inscritos Do seminário Para tanto É importante Assinarem a lista De presença De manhã e à tarde E aos que Precisarem dos certificados Essa lista Está ali À disposição Na entrada Do plenário Eu convido Então aqui A tomar Assento O senhor Volney Zanardi Jr Presidente do IBAMA Do Instituto Brasileiro De Meio Ambiente E Recursos Naturais Renováveis Representando aqui O Ministério De Meio Ambiente Convido 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 também O doutor Hélio Gurgel Presidente da BEMA Associação Brasileira De Entidades Estaduais De Meio Ambiente Convido também O senhor Adivandro Resch Secretário Municipal De Meio Ambiente De Caxias do Sul A ideia Desse painel É exatamente Como vocês Puderam observar A gente trazer aqui As três instâncias As três esferas Que tem responsabilidade Pela implementação Da nova legislação Governo Federal Os Governos Estaduais E uma amostra Aqui dos Governos Municipais Chamo também O Felipe Lopes A sessão jurídico Do programa Municípios Verdes Do Estado do Pará Também tem uma iniciativa Interessante Vai poder trazer Pra gente aqui Um pouco Do que vem sendo Trabalhado No Estado do Pará Comunico aqui Os componentes Que o evento É gravado Pra posterior transcrição Das notas taquigráficas Então é importante Que todos falem Ao microfone E que assinem também Acho que vai ser Circulada aí Uma autorização Pra poder utilizar Imagens e vozes Dos senhores gravados Aí no decorrer do evento Esse evento Tá sendo transmitido Pela internet Ao vivo E sendo gravado Também pela TV Câmara Pra ser exibido Posteriormente Na programação Como foi Falado aqui Pela manhã Pelo início Da abertura Do seminário Nós temos um desafio Muito grande Pela frente E que vai Muito além Dos desafios De ordem jurídica Técnica Ou de ordem De infraestrutura Tudo isso Tá no No bojo Desse grande desafio Nosso Temos um desafio Do ponto de vista De regulamentação Da nova lei E isso não se resolve Com um único decreto A gente sabe Que em vários instrumentos Sendo Sendo Tecidos Debatidos Internamente Dentro do governo E dos governos Esse é um desafio Também Promover a abertura Desse debate Temos desafios Aí de ordem De infraestrutura E recursos humanos Porque sabemos Que a implementação Dessa lei De abrangência Nacional E que envolve As três esferas De governo Aqui representadas E também A sociedade civil É um desafio Imenso Como foi colocado Cadastramento ambiental De mais de 5 milhões De imóveis rurais Em um prazo máximo De dois a três anos É um desafio Muito grande Que a gente tem Pela frente Mas mais do que isso Sobretudo Também colocar em prática Algo que no Brasil A gente ainda patina Vou dizer assim Não mais em gatinha Mas ainda patina Que é trabalhar De fato Um ordenamento Territorial A organização Do uso Do território Segundo leis Princípios E levantamentos Diagnósticos técnicos Debatidos Com a sociedade Legitimados E o código florestal É um desses instrumentos Porque ele de fato Busca Com alguma Inteligência Sem aqui Entrar no mérito Porque de fato Todos aqui sabem Que há Uma posição nossa Inclusive Muito crítica Em relação a vários Pontos do código Mas ele traz Elementos que Permitirão Se bem implementados E com a participação Da sociedade Com base técnica Científica Permitirão dar alguma Inteligência Para a ocupação Do solo Não só rural Porque ele também Acaba que O código florestal Ele também Legisla e regulamenta O uso No meio urbano Então esse é um Grande desafio A ideia É que a gente Nesse painel Possa tratar Na perspectiva Dos órgãos Governamentais Que ao fim e ao cabo É quem tem pela frente O grande desafio De colocar em pé Essa legislação E não é no médio Nem no longo prazo É no curto prazo Nós temos aí No máximo Mais um ano Para regulamentar Toda a legislação E a partir desse um ano Mais dois anos Para implementá-la Então o objetivo Desse seminário É trazer à luz Esse debate Certamente não será É o primeiro De uma série De debates E seminários Que a gente quer tocar Pela frente Então eu quero abrir Esse painel Passando para Deixa eu ver Como é que está a ordem Aqui O governo federal O Volnei Zanardi Abrir apresentando O que vem sendo Feito e desenvolvido Pelo governo federal Na implementação Da nova lei Só dizer que nós temos aí Nós estamos com Mais ou menos Mais ou menos não Exatamente Uma hora De uma hora e meia Uma hora de atraso Nesse painel Então vamos Eu quero sugerir Que a gente tente fazer Sem prejuízo De usar os 20 minutos Se a gente puder usar Os 15 minutos E depois poder ter aí Uns 15 minutos Para algumas perguntas Acho que é Que é melhor Senão nós vamos Acabar o seminário Sem ter nenhuma abertura Para algumas perguntas Do plenário E acho que é importante A gente abrir também Para os plenários Ok Bom Queria Cumprimentar O nosso coordenador A mesa O doutor André Lima Queria dar Um bom dia A todas As senhoras e senhores Parlamentares Nossos colegas Aqui da mesa O secretário Mebende Caxias Doutor Edivandro Felipe Lopes O estado do Pará O programa Municípios Verdes E nosso colega Constante De agenda Doutor Hélio Gurgel Que representa aqui Presidente da BEM Bom Eu Acho que Primeiro aspecto Que gostaria de fazer É agradecer Essa A iniciativa Cumprimentar Pela iniciativa Porque realmente Essa é uma temática Extremamente Importante E que Estrutura Um Eu diria Até uma nova abordagem Sobre o aspecto Da implementação Da política ambiental No Brasil Eu acho que O código florestal Ele já O novo código florestal Ele já Nasce Sobre o viés Da lei complementar 140 Onde se fez Uma profunda discussão Dos papéis E da coordenação Dos instrumentos Que são necessários Para a implementação Da política nacional Dentro da ótica De um país Que tem Que tem um ordenamento Que tem um ordenamento Federativo Onde os municípios Tem um papel Importantíssimo Quando a gente Compara com outros Outros países Do mundo E que isso Tem uma série De vantagens Ainda mais Para um país Como o Brasil Com essa diversidade Social Ambiental Traz toda essa questão De território Mas também Traz uma série Uma série De complexidades E me parece Que o código Ambiental O código Novo código florestal Ele traz justamente Essa perspectiva E ele cria Vamos dizer assim Um espaço Que eu acho Que é paradigmático Até No sentido De que nós Podemos E temos Grandes desafios E me parece Que só esse arranjo Do código florestal Ele já é Um grande avanço Ele coloca A política Numa direção Eu diria Mais moderna Até No sentido De trazer Fundamentalmente Uma discussão Que há anos Que se arrasta Que essa relação Do tratamento Da informação Ambiental Num sistema Num sistema Nacional De meio ambiente E aqui se falou Do cinema Do sistema Nacional De informação De meio ambiente E as dificuldades Que se tem Na estruturação Dessa Da agenda Da informação Ambiental No âmbito Não só Da área ambiental Mas se a gente For olhar Todas as políticas Públicas no Brasil Enfrentam essa dificuldade Onde você trabalha Com uma grande Diversidade De sistemas Modelos E fica muito difícil De integrá-los Dentro de uma perspectiva Nacional E aí eu não estou falando Federal Estou falando Nacional Então eu acho Que essa mesa Ela reflete Bastante Esse desafio Esse processo De ajustarmos Nossos papéis E Trabalharmos De uma forma Cooperada Porque o que Traz justamente A política nacional E o artigo 23 Da Constituição É essa necessidade De não é cada um Pega a sua atribuição E vai para o seu canto Mas vamos trabalhar De uma forma cooperada Vamos ter Uma visão Uma estratégia De implementação E eu acho Que várias Dessas questões Apareceram Na primeira fala Que nós tivemos aqui Então Eu vou Eu vou Para ser muito rápido Eu fiz uma apresentação Ali que é mais Para registrar Até porque como Eu sou a primeira fala Acho que a gente Coloca um pouco Do embasamento Mais geral Me disseram que eu tinha que ficar Por aqui Que é para Vamos dizer assim Registrar um pouco melhor A minha apresentação Então Feita essa Essa rápida introdução No sentido de Implementação De políticas públicas E mais essa Essa visão De uma ferramenta De informação Como é o Cadastro Ambiental Rural No âmbito De um sistema federativo Essa é a nossa Grande discussão De hoje E isso dialoga muito Com que o doutor Herman O ministro Herman O Raul falaram O próprio Representante do IPAM Na questão da estratégia A estratégia é fundamental Dentro desse processo Porque Nós não vamos resolver Todo o problema de uma vez Agora nós podemos resolver Com estratégia E com a Pactuação E com a transparência Publicidade Com diálogo Uma grande parte Desse problema Num prazo Vamos dizer assim Que Atenda às expectativas E que dê sustentação Para a política Que a política pública Sem resultado Não se sustenta Então nós queremos Uma política sustentável Nós precisamos ter resultados E produtos E no caso do CAR Nós temos duas vertentes Que vamos dizer assim O governo federal Tem Vamos dizer assim Uma grande responsabilidade A primeira É justamente Essa parte Que foi falada aqui Da normatização E aí Do que que é Definir O que que é O sistema CAR SICAR Nacional Prevido no Código Florestal E a própria Regulamentação Relacionada Ao PRAD Bom Aqui rapidamente O ministro Herman Já apresentou O artigo 29 Código Florestal E eu acho Que o grande ponto Aqui é justamente Esse registro público Eletrônico Diante nacional Nós temos aí Um grande desafio É como Avançarmos Dentro dessa Dessa implementação Do novo Código Florestal E aí Utilizando O CAR Como esse elemento Que tem que trabalhar A visão das informações Mas o CAR Não é necessariamente Um cartório E nós vamos ter ali Algumas 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 vantagens De poder trabalhar Com essa visão nacional E termos Informação De grande utilidade Para os nossos Processos De controle Monitoramento Planejamento E combate ao desmatamento Por outro lado Também nós não temos Como ter Uma informação Totalmente precisa Para todos os casos Até porque nós vamos Ter que dialogar Com vários sistemas Estaduais Que tem Construções Diferenciadas Então o CAR O CICAR Ele vai ter duas vertentes Uma vertente É cerca de 20 estados Vão utilizar o CICAR Como a sua ferramenta De cadastramento Então esses estados Que é o caso Por exemplo Do Rio Grande do Sul Santa Catarina Rio de Janeiro Goiás O sistema CAR Ele será Ele será disponibilizado Para o estado E o estado Vamos dizer assim O estado O usuário Ir lá fazer O seu cadastramento E depois a análise Será feita Pelos órgãos Estaduais Ou municipais E nos outros estados Que é o caso De Pará Mato Grosso Bahia Onde tem sistemas Já instalados Sistemas de cadastramento Eles fizeram essa opção Os estados fizeram essa opção O sistema O CICAR Nacional Ele vai fazer a integração Ele vai lá buscar A informação Necessária Vamos dizer assim Para frencher A ficha do CAR Nacional E ele terá a possibilidade Depois de dar Vamos dizer assim Um atestado De que Vamos dizer assim Que o usuário Preencheu os requisitos E dispõe Do seu cadastro Então eu acho que Esse é um dilema Do nosso dia a dia Que nós vamos ter que viver E que essa É uma ferramenta Que terá um processo Inicial Nós precisamos dela Como disse o ministro Hermann Que é urgente Que se implemente A ferramenta do CAR Mas por outro lado Nós temos toda uma diversidade De situações Que não tem como prever Num primeiro momento Então nós tivemos Estamos já Num processo De Uma série de processos De testes Que foram realizados Principalmente com Goiás Rio de Janeiro Que são Vão utilizar diretamente O sistema CAR Mais Bahia E Rondônia Que vão usar A integração Então testar Esses dois modelos No sentido De Ter Uma Primeira Proposta Da ferramenta E essa ferramenta Ela já está hoje Vamos dizer assim Pronta Já está em condição De ser disponibilizada Nós deveríamos ter agora Brevemente A gente Trabalha com o cenário De sair agora O decreto Que regulamento PRA E junto com isso A instrução normativa Que disponibiliza O sistema nacional De toda forma Hoje nós temos Vários Estados Que já estão Com seus sistemas Operando Tem alguns Que há vários anos Como é o caso De Mato Grosso Pará Por exemplo E que Esses sistemas Serão integrados No sistema Nacional Através De Ferramentas De web service Próximo Então O que cabe Ao SICAR Ele vai ter justamente Essa perspectiva Que eu falei Para você Receber, gerenciar e integrar Dados Dos entes federativos Então Essa visão De hub Ele vai lá Busca a informação E aquela informação Que interessa Vamos dizer assim Sob a lógica De um sistema Nacional Ele cadastra e controla Informação dos imóveis rurais Monitora a manutenção Recomposição Regeneração Compensação Expressão de vegetação Ele promove o planejamento Ambiental e econômico Disponibiliza informações De natureza pública Sobre a regularização Dos imóveis Então essa ferramenta É a ferramenta Fundamental Nesse processo Próximo Ele estabelece Que os órgãos SISNAMAT Polinizarão na internet Interface de cadastramento No CAR Destinada à inscrição Consulta e acompanhamento Da regularidade ambiental Dos imóveis E aí nós temos Toda essa Discussão do cinema E da integração Da informação No âmbito De um sistema nacional Nós A informação Nós vamos ter Uma vertente Que as informações Vão ser colocadas De forma direta São esses 20 estados Os outros estados Nós iremos Ter que integrar A informação É fundamental Que essa informação Ela tenha uma certa Equivalência Com a informação Que está prevista Dentro do sistema nacional Então Essa discussão Da integração São exemplos Por exemplo Nós estamos tratando Com os estados Bahia E Rondônia Também aqui A inscrição Do CAR Deverá ser realizada Preferencialmente No órgão municipal Estadual do meio ambiente Quer dizer Nos casos De integração Não vai haver O sistema SICAR Não vai estar aberto Por exemplo Para a Bahia Todo o cadastramento Na Bahia Será realizado Através Do sistema Da Bahia E o sistema Nacional Vai lá pegar A informação Sobre os dados Imóveis Todos O registro De APP Reserva Legal O que tiver Bem informação Dentro do sistema Estadual Será Integrado Ao sistema Nacional Os entes federativos Que não dispõem Do sistema Poderão utilizar O SICAR Mediante Acordos de Cooperação Técnica Com o MMA Foram assinados Já 24 Acordos de Cooperação Técnica E os entes Que já dispõem Do sistema Para a taxa Míndia Mais reais Leverão Integrar Sua base De dados Ao SICAR Nos termos A lei Complementar 140 Então Na realidade Hoje Já está disponibilizado Para os estados O modelo De web service Como deverá Ser feita a integração Quais são as perguntas Que o SICAR Vai fazer Ao sistema Dos estados E agora Cabem aos estados Nós estamos trabalhando Isso já Com vários estados Principalmente Com a Bahia e Rondônia Como é que eles Respondem Essas perguntas Que os web service Deverão fazer Então essa é a equivalência Entre as informações O próximo Bom Com relação ao programa De regularização ambiental Ambiental Nós temos no artigo 9 Que serão instituídos No âmbito da União Estados Do Distrito Federal Programas de regularização Ambiental Que compreenderão Conjuntos de ações Ou iniciativas A serem desenvolvidas Por proprietários E por seios Com o objetivo De adequar e promover A regularização ambiental Com vista Cumprimento do capítulo 3 Da lei Do novo código florestal Então esse é um processo Então esse é um processo próximo Nós estamos desenvolvendo Nós estamos trabalhando Com o Senado De tentar atender ainda Esse prazo Com o decreto Que trata Da regularização ambiental Que será uma norma De caráter geral Estabelecendo A regularização Dos passivos ambientais Relacionais A reserva legal A PP Critérios e conteúdos Minos para os programas Estaduais de recuperação De ar degradado E alterado E condições de suspensão Da punibilidade Das sanções administrativas Conforme disposto na lei O que é importante ver aqui É que vai ser uma norma De caráter geral Os estados terão Suas especificidades Está previsto Na própria legislação E nós não faremos Uma prescrição Vamos dizer assim Num detalhamento De um para mil O SICAR E essas normas Terão que ter recomendações De caráter mais gerais Mas que permitam Esse intercâmbio De informações Entre os diversos Esferas de governo As esferas administrativas Que precisarão Usar Dessa informação No caso do IBAMA Nós estamos O IBAMA especificamente Ficou com essa tarefa De criar a ferramenta De trabalhar essa ferramenta Nós estamos Assinamos aí No âmbito De acordo de cooperação Junto com as secretarias De meio ambiente Dos estados A BEMA Foi um ator Importantíssimo Dentro desse processo De divulgação E de Vamos dizer assim De articulação Dessa agenda Com os estados Então nós temos aí Nos acordos de cooperação A previsão No desenvolvimento Do SICAR nacional A integração Dos sistemas Ali nós temos Já regramentos Nós temos Sistema de Mato Grosso Sistema de Mato Grosso Hoje o CAR Por exemplo De Mato Grosso Ele trabalha Fundamentalmente a PP Ele não trabalha A reserva legal A reserva legal Aparece lá adiante Depois Quando ele recebe A licença única Então nós temos Tem uma série De especificidades Que muitas vezes No sistema estadual O nome de CAR Não quer dizer Que seja a mesma coisa Que esteja Hoje na lei federal Então essa discussão De equivalência De integração Ela é uma Ela é uma Uma agenda Que tem um certo Grau de complexidade Dialoga com a autonomia Que os estados tem E que você Não vai definir isso Simplesmente por um decreto Você tem que ter Capacidade De articulação E de Pactuar Estratégias Para que a gente Não fique Reféns De De Decisões Que deverão ser Até judiciais De multimanais Então tentar avançar Com a agenda De uma forma Articulada E compartilhada Então os acordos Também trabalham As questões relacionadas A informações Tecnologia E toda uma agenda De capacitação Nós devemos agora Nos próximos dias Estar concluindo aí A assinatura De acordos com Bahia, Minas Gerais E Mato Grosso Todos eles já estão Equacionados São questões mais agora Realmente de procedimentos E Principalmente no caso De Mato Grosso Onde nós tivemos Que fazer todo um Um batimento Entre as regras estaduais E a própria regra federal Próximo O SICAR Ele tem três módulos Tem um módulo de cadastro Que é esse aí Que vai fazer a interface Com o usuário Ele permite a entrada De dados Para inscrição no card Bem como sua consulta Acompanhamento No meio do computador Conectado à internet Nós ainda estamos Trabalhando num módulo Nós estamos chamando De módulo offline Hoje Todo esse processo Ele tem que ser Online Ligado à internet Mas disponibilizaremos Em breve Um módulo offline Que você baixa No seu computador Preenche E depois faz o upload Temos o módulo gel Que eu vou mostrar rapidamente Aqui Traz uma série de facilidades Que nós estamos aprimorando Com testes Com alguns estados E o módulo de análise Que faz ser aquele módulo analítico Vamos dizer assim Que os órgãos ambientais Irão utilizar Para fazer A sua avaliação Do cadastro Próximo Então aqui Nós temos Esse procedimento De limitação Do imóvel De limitação Da PP De limitação De reserva legal E vegetação natural E o resultado É esse esperado Ordenamento Aqui É a recuperação Das áreas Que estiverem degradadas Próximo Então nós temos Alguns produtos Que a gente já tem disponível Nós temos aí O SICAR Que hoje Nós já comunicamos A todos os secretários Meio ambiente estaduais No sentido de Nos informar Se vão utilizar O sistema diretamente Ou se vão trabalhar A integração Que nós estamos No momento agora De abrir o sistema Para que comece O cadastramento Mas para isso A gente precisa saber Se vai ser ligado Ao sistema estadual Ou se ele vai ser Disponibilizado Diretamente Para que o cadastro Seja regresso Senão você cria uma confusão Você começa a ter Duas entradas E aí A gente não consegue Depois correr atrás Desse prejuízo Então Todo esse processo Tem que ter todo um tratamento Um protocolo Uma formalização Porque a análise Não será feita pelo IBAMA A análise será feita Pelos estados E pelos municípios Nós tivemos aí Todo um investimento De imagens Satélite Rapid Eye Uma resolução de 5 metros Só comprar imagem Não adianta Tem todo um processo De tratamento Das imagens Que está sendo feito No IBAMA Estamos concluindo Essa semana Essa parte Do Rapid Eye Hoje já tem Disponível as imagens Com Google Mas nós teremos Esse outro Foram cerca de 30 milhões Investidos Nessa licitação E que nós Nos próximos 5 anos O contrato Já prevê Anualmente Vamos dizer assim Uma nova Uma nova série Para que a gente Possa trabalhar A evolução Aporte de infraestrutura Duas questões Que nós demos Muita atenção É a questão Das imagens E de outro lado Aporte de infraestrutura Acordando A largura de banda No IBAMA A capacidade De armazenamento Toda essa parte De infraestrutura Para que o sistema Funcione Ela tem que estar Segura Então grandes investimentos Que foram feitos Estão sendo feitos Para garantir Essa ferramenta Funcionando De uma forma Adequada Próximo Nós temos aqui O site do SICAR Depois eu vou mostrar Para vocês Nós já disponibilizamos Para a Goiás e Rio de Janeiro Que está em teste Desde o primeiro de abril SICAR integração Com o Bahia e Rondônia Onde a gente trabalha Essa outra vertente Que é da integração E já fizemos Agendas Com vários estados De fevereiro a maio Com a capacitação Do pessoal Que vai ter que operar O sistema Então essa agenda De capacitação É uma agenda Que a gente tem Já ainda mais Já uns dois meses De programação E estamos indo A todos os estados Capacitando o pessoal Nessa ferramenta Então vocês aqui Têm o site Que é o www.car.gov.br Justamente Não tem Tem essa perspectiva De nacional O próprio site Já traz Essa visão Da ferramenta em si Como uma ferramenta nacional Quem entra Nessa página Ele faz A inscrição Nós temos Todo um tratamento Que também se deu Na questão de segurança E pedidos Em relacionar A questão da recuperação Da senha Login do sistema Próximo Então você tem aqui As informações Da pessoa jurídica Se ele já tem Algum imóvel Lá já Automaticamente Ele já vai puxar Imóveis Que ele tem Já no nome Dessa pessoa Próximo Aqui você tem Informações básicas Sobre imóvel Que deverão ser Acopladas Inseridas Nessa página Próximo Você tem aqui Que quando você tem Algumas máscaras Para a questão De comprovação De propriedade De avervação De reserva legal São informações Que podem ser Já incorporadas Nesse momento Próximo Aqui são O resumo Das informações Você ao entrar Se você não tem Ainda cadastrado A sua O seu imóvel Você entra Nesse módulo gel Próximo E aí ele começa A gente começa Esse processo De identificação Do imóvel Depois identificação Da app Reserva legal E a vegetação A vegetação natural São os planos A ser mapeados E você pode fazer Essa inserção Desenhando A digitação Das coordenadas Pontos de amarração Ou através De importar Um arquivo CSV Ou mesmo Se você tiver Um arquivo shape Que poderá Agilizar Esse processo Próximo Então aqui Você tem Exemplos De como Esse processo Se dá Vamos avançando Para Aqui a gente Já está No módulo De app Então a demarcação A reserva legal E depois Nós temos A parte De vegetação Nativa Você ao terminar O módulo gel Você terá Esse resumo Aqui com Área total Área de proteção Permanente Área de app Então você terá Esse resumo Que é o que vai Depois Constar no seu cadastro Próximo Depois Passando Por essa etapa Você tem A condição De enviar Obter Esse reciclo De entrega E você Poderá imprimir Um reciclo Gente É isso Eu gostaria Só de resumir Falando Então Da grande oportunidade Que o código florestal Traz para a gente Para uma nova visão De gestão Dentro de uma lógica Federativa O desafio Que isso traz Porque ela traz Justamente essa perspectiva De talvez Sejam uma das questões Que eu acho Até intelectualmente Das mais desafiadoras Que é Trabalhar a integração E o fluxo Da informação Como a gente pode Trabalhar a diversidade De informação Dentro de uma visão Padronizada E uniforme No país Esse desafio Não é uma questão Só de técnica Não é uma questão Só de sistema Isso é uma questão De capacidade de gestão E de amadurecimento Da nossa sociedade Para poder enfrentar isso Com uma visão Compartilhada E de um desafio Que consiga identificar Os pontos de convergência E o avanço Que nós precisamos dar Nessa agenda Isso aqui não é só Para fazer guerra E conflito É para resolver problemas Então essa visão Né Desse espírito De compartilhamento De articulação Entre os entes federativos E o papel Que a sociedade Tem ao testar E exigir Qualidade Dessas ferramentas São fundamentais Para o próprio futuro Da política ambiental No país Então eu queria Trazer claro Deixar claro A importância Desse projeto E da importância De termos sucesso Nesse projeto Não só No que diz respeito A questão do código florestal Mas para a própria Qualidade E qualificação Da política ambiental Do país Como um todo Então queria agradecer A oportunidade Fico à disposição Tentei ser o mais rápido possível Meu caro coordenador Doutor André Obrigado Muito grato Valney Você excedeu 18 segundos Da sua fala Foi muito bom Eu quero registrar Aqui a presença Do deputado Trípoli Que nos brinda Aqui também Com a sua presença Registrando também A presença Do deputado Cirquiz Que está desde o início Do seminário Quero passar Diretamente aqui Para a próxima fala Porque o meu objetivo É ver se a gente consegue Ter aí uns 30 minutos Pelo menos De debate Aqui com quem quiser Fazer perguntas Abrir para o pleno Aqui Para o plenário Então eu passo A palavra ao Felipe Lopes Assessor jurídico Do programa Municípios Verdes Do Pará Do estado do Pará Acho que está aqui O microfone Pronto Bom dia Bom dia a todos Eu gostaria de agradecer A oportunidade De estar aqui Em nome do Governador Simão Jatene E do Secretário Cristiano Queiroz De trazer as iniciativas Do estado Para o estado E demonstrar as iniciativas Do estado Do car E da regulamentação Do novo código Provestal Primeiramente Eu vou trazer Só uma Fazer uma introdução Do que seria O programa Municípios Verdes No estado do Pará O programa Municípios Verdes É um grande pacto Em busca do desenvolvimento Sustentável Isso na verdade O programa Municípios Verdes Foi criado Em 2011 E nós temos Dois anos De existência E trazemos Na verdade Uma busca Com o pacto Com a sociedade Nós temos Um comitê gestor Que funciona Com 21 membros E que Dentro desses Nós temos Dez do poder público E 11 Da sociedade Civil Organizada Como O IMAZON Como a TNC A FAEPA A FIEPA E nós Trabalhamos Adotando Três eixos Estratégicos Para enfrentar O desmatamento E o apoio Ao desenvolvimento Sustentável O ordenamento Ambiental Fundiário A gestão Ambiental Compartilhada E o apoio A produção Sustentável Ontem Foi realizada A nossa Nona reunião Do comitê gestor Como pode ver Nós estamos Bem atuantes Com todos os Representantes Aqui Tivemos A presença Do governador Simão Jateni Que assinou O decreto De prorrogação Do PRA Assinou Também Uma das nossas Iniciativas O decreto De Obrigatoriedade No momento De exigência Da GTA De emissão Da GTA Da guia de transporte Animal Que haja exigência Também De verificação Do CAR Que no momento Que você exigir Você também Tenha o CAR Em mãos E Um decreto De regularização Fundiária Especial Para os municípios Que fazem parte Do programa Municípios Verdes Para fazer Parte do programa Municípios Verdes O município Tem que assinar Um termo de compromisso Com o MPF E um termo De adesão Com o PMV E assumir O seguinte compromisso Quer dizer As metas Celebrar Pacto local De prevenção E combate Ao desmatamento Ilegal Constituir E fazer funcionar O grupo municipal De combate Ao desmatamento Possuir Mais de 80% De sua área Territorial Cadastral Inserida No cadastro Ambiental Rural Possuir Estrutura Para o monitoramento Fazendo a verificação Em campo Dos focos De desmatamento Não fazer parte Da lista Dos municípios De embargo Da MMA Manter O volume Anual De desmatamento Ilegal Abaixo Dos 40 km Prode Introduzir Nas escolas Municipais Noções De educação Ambiental Pode passar Tá Para tudo isso O programa Vamos ver Ver o CAR Nas palavras Do próprio Secretário Destiniano Como sendo O próprio CPF Da Terra Rural Que ali Ele vai Sendo A principal Ferramenta Ele vai É indispensável O próprio Produtor Porque vai Trazer o que Incentivos Incentivos Econômicos Instituição De servidor Ambiental Ou Cota De reserva Ambiental Inclusão Do programa De regulação Ambiental Dentro Dos Trabalhos Que nós Estamos propondo Para mobilizar O CAR Nós temos Vincular O CAR A outros Processos E trâmites Perante Os órgãos Públicos Como eu Coloquei Vincular A emissão Da GTA Por exemplo Ao CAR E permitir Que outros Órgãos Do governo Tenham Pleno Acesso Ao CAR E possam Inserir Informações Pertinentes Às suas Áreas De atuação Por exemplo Isso aí É a ideia Da criação De um CARF A nível Estadual Que está A ser desenvolvida E foi Proposta Pelo Diretor De Regulação Fundiária Do ITERPA Doutor Daniel Que é Inserir As informações Do CAR Juntar As informações Do CAR Com as informações Fundiárias Para que haja Uma regulação Fundiária No nosso estado No nosso estado O estado De implementação Do CAR No Pará Já vinha Ocorrendo Mesmo antes Da sua federalização Nós temos Uma área Total Do estado De 124 milhões De hectares Aproximadamente E uma área Cadastrada De 62 Milhões De hectares As áreas Cadastradas Elas foram 33 milhões Até o momento E as propriedades Cadastradas 68 mil 373 Agora eu trago Um quadro Comparativo Em 2007 Nós tínhamos 13 milhões De áreas Cadastradas E nove Propriedade Tá Aqui Em 2013 Já são 68 milhões Com 33 milhões Nós tivemos A criação Do programa Inscípios Verdes Foi aqui Em 2011 Nós tínhamos 15 milhões De áreas Cadastradas Nós demos Um salto Em dois anos A metade Mais da metade De áreas Cadastradas No estado O processo De implementação Do novo Código Florestal Dentro do Comitê Gestor Que é o órgão Construtivo E deliberativo Do programa Inscípios Verdes Lá nós vemos Quais são as metas Do programa Se as metas Estão sendo Cumpridas Damos novos Encaminhamentos Vemos Novas Boas Práticas Ambientais Trazemos Boas Práticas Ambientais De outros Estados E dentro Dessa Do que houve Essa discussão Foi criado Um grupo De trabalho Dentro do Comitê Gestor Para dar Novos Encaminhamentos A partir Do novo Código Florestal E dentro Disso Nós procuramos Entendemos Que devemos Partir de dois pontos Regulamentação Normativa Revisar As leis Estaduais Decres Executivos Portarias E instruções Normativas Dos órgãos Ambientais E fazer A adaptação Administrativa Do aparato Tecnológico Sistemas CAR Para CRA E etc E da estrutura Operacional Estados E municípios Quer dizer O município Quando estiver Fazendo O CAR Que possa Interligar Aos estados Ao estado Ao sistema Estadual As informações Que estão Sendo desenvolvidas Dentro do Comitê gestor Nós propomos O que? A contratação De consultoria Via para Rural Para propor A adaptação Das normas Paraenses Essa contratação Já foi realizada E os trabalhos Já vão começar Tem a supervisão Da Secretaria De Estado Do Meio Ambiente E do programa Municípios Verdes Onde A proposta É A visita Em campo No mínimo De um município De cada categoria Como nós Trabalhamos Categoria De embargados Categoria Sob pressão Categorias Consolidados Categorias Base Florestal E os produtos Vão ser Comparativo Entre o antigo E o novo Código Florestal Comparativo Entre o novo Código Florestal E a legislação Estadual Do Pará Identificando os pontos Em que há Impossibilidade De normas E o lacuna As normativas Estudo detalhado Acerca das implicações E alterações Nas políticas Públicas De gestão Ambiental Recomendações De alterações E complementação Normativa Bem como Respectivas Justificativas Minutas De atos Normativos Tais como Projetos De lei Estadual Também há Contratação De consultoria Via FAO NMA E semana passada Nós tivemos Já reunidos Com a doutora Andréa Vulcanis Que é quem vai Fazer o trabalho Para propor Definição De parâmetros Técnicos E metodológicos Para recuperação De áreas degradadas E a construção De marco legal Orientadores Para recuperação Florestal No estado Temos um grupo De trabalho Também Na semana passada Nossa zona Nossos E.E.E. Aprovado E passamos A fazer O seguinte Grupo de trabalho De conceituar Na Amazônia O que seriam Os estados Excepcionais Visando Propor A definição De parâmetros Técnicos Para caracterizar As vegetações Onde estágio inicial Mede avançado De regeneração Desse trabalho Todo Surgiu também Agora Para que a gente Possa informar Ao nosso produtor E ao próprio Governo A necessidade De se criar Uma nota técnica E informativa Do que o Código Florestal Está trazendo Seria o que? Resumir o conteúdo E principais mudanças Do novo Código Florestal Fornecer subsídio Para o posicionamento Estratégico Do governo Do parar Frente ao novo Código Florestal Com ênfase No marco regulatório Essa nota técnica Ela vai trazer Mensagem Aos produtores rurais E mensagem Para o governo Do estado E ela vai ter Os seguintes temas Implicações Do novo Código Florestal Para desmatamentos Ocorridos Fora de área rural Consolidada Centralidade Do carne Na política De proteção De vegetação Nativa Gestão territorial Das propriedades Rurais As oportunidades E desafios técnicos Para caracterizar E concretizar O marco temporal Que define o conceito De áreas rurais Consolidadas E oportunidades E desafios Para efetivar Um instrumento De incentivo econômico Previsto no Código Florestal De todo esse trabalho Que vem sendo desenvolvido E por isso Que o nosso secretário Não pôde estar aqui Ontem No nosso comitê de gestor Foi lançada A nossa campanha De mobilização Para o produtor Rural Vire até nós E fazer o carro Ele está hoje Percorrendo Começou a percorrer Todo o estado do Pará No intuito de fazer A nossa propaganda A nossa campanha E até o produtor Onde nós vamos passar A ter Altidós Chamadas em rádios E esses aqui São Os nossos Fodos Que vão ser apresentados Produzir Sem eles matar Comece a olhar Para isso Como um bom negócio Cadastro Ambiental Rural Mais de 30 milhões De hectares Já cadastrados Em todo o Pará Faça o seu Aproveite as vantagens Também queria trazer Aqui é o nosso Fodem E para dar Transparência Também nós fomos lançados Ontem Esse caderno aqui Que traz As nossas As lições Aprendidas E desafios Para 2013 E 2014 Traz uma Uma publicação Do que é o programa Municípios Verdes Traz um Um balanço Desses dois anos E traz Os desafios Que estão sendo Enfrentados Para finalizar Eu só gostaria De colocar Uma parte Da mensagem Do governador Aqui Onde ele passa Acreditamos Que o Pará E a Amazônia Representam Uma grande oportunidade Para mostrar ao mundo Que é possível Conciliar Conservação Dos recursos naturais E produção sustentável Como demonstra O programa Municípios Verdes Esse é o ânimo Que o governador Está nos apoiando Nós Da equipe Estamos animados Estamos mobilizados E acreditamos Que o CAR Realmente É o núcleo Da regularização Ambiental E estamos Estamos à disposição Aqui para Aprender E a trazer Novas Experiências Obrigado Muito obrigado Doutor Felipe Trouxe aqui um pouco Do desafio Da experiência Do trabalho Que se iniciou Há dois anos No estado do Pará O IPAM Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia Tem contribuído Com esse programa Municípios Verdes Que é um desdobramento Das ações Desenvolvidas No contexto Do governo federal Que lançou A lista De municípios críticos Isso vem provocando Iniciativas No sentido De municípios Assumirem Também a responsabilidade Pelo desenvolvimento Rural sustentável Pelo controle Do desmatamento Então quero agradecer O Felipe Por ter trazido Essa Apresentação Para nós Registro aqui também A presença Do deputado Valdir Colato O deputado Fernando Ferro Teve presente Aqui também Agradecendo aqui A permanência Do ministro Herman Benjamin Que mostra Que o ministro Apesar de ser Uma das maiores Autoridades do tema Está sempre Ouvindo Aprendendo E buscando Conhecer um pouco Mais Da realidade Do nosso país Eu quero passar agora Aqui Para o próximo palestrante Antes disso Dizer que nós temos Fichas para perguntas A ideia É que a gente Tenha aí Pelo menos Uns 40 minutos Para debate Para perguntas E respostas Então quem quiser Fazer perguntas As perguntas Tem que ser feitas Por escrito É só procurar Aqui a assessoria Da mesa Eu passo então A palavra Para o senhor Adivandro Hesch Secretário municipal De meio ambiente De Caxias do Sul Que vem trazer Também um pouco De experiência Dos municípios No desafio De implementação Do código florestal Bom dia É um prazer Estar aqui Representando o município De Caxias do Sul A pedido Do nosso prefeito Alceu Barbosa Velho E demonstrando Que o Rio Grande do Sul Caxias do Sul Também Está engajado Nesta corrente Do cadastro ambiental Rural Antes de De qualquer coisa É importante Que se tenha Uma noção Do que é O município De Caxias do Sul Por que Que se tem Que ter uma noção Porque aqui Nós temos Um conflito Muito grande Entre um polo Metal mecânico E um polo Agro Hortifruti Grangeiro 87% Do Rio Grande do Sul É abastecido Por Caxias do Sul Nós temos Uma área Urbana De 151 Quilômetros Quadrados Apenas O PIB De Caxias É o 33º Do país Uma taxa De analfabetismo De 3.6% Renda Per capita 47% Maior Que a Do Rio Grande do Sul Vejam só Nós temos Um grande Polo Metal Mecânico Em conflito Numa área Pequena Uma área Reduzida De 151 Quilômetros Quadrados Que está Combatendo Uma outra Área Que são De pequenas Propriedades A informação Está aí Também 82% Das propriedades São pequenas Estão Dentro Daquela Situação Dos quatro Módulos Fiscais Então nós Estamos Diante De uma Cidade Que Está Combatendo Zona Urbana E zona Rural A todo Momento Há uma Disputa Muito Forte Onde fica Esse lugar Caxias Rio Grande do Sul Aí nós Temos O mapa Do município Pode passar Aqui está Uma situação Interessante Esta parte Verde É a área De mata A cinza É a mancha Da cidade A área Mais clara É a área De campo O que Que se procura Fazer Num primeiro Momento Diante Dessas Dificuldades Se sentou Para planejar O que Vai ser Feito Qual Era o Tamanho Do problema Nós não Sabemos Qual é o Problema Ninguém Sabe Ninguém Sabe No Brasil Qual é o Tamanho Do problema Que nós Temos Ninguém Sabe Disso Nós não Conhecemos As nossas Áreas Nós não Temos Um Levantamento Suficientemente Bom Não Há Esse Conhecimento E Acredito Que Isso Deva Partir Do município Que é Que constata O problema Local Que tem a Percepção Mais próxima Em Caxias Nós Dentro do Território Do município Nós Demarcamos Uma área Que Estabelecemos Aí Nessa área Um corredor Ecológico Que é aquela Área verde No mapa De lá A área verde Ao redor De todo o município Foi estabelecido Um corredor Ecológico Caxias Do Sul Não É plana Lá O lugar Mais plano Da cidade É a praça E é pequena Então Aí Nós temos Um grande Problema Também Que é o relevo Estabelecemos Políticas Com Os municípios Vizinhos Porque Como Este corredor Ambiental Este corredor Ecológico Foi estabelecido Apenas dentro Do âmbito Do território Do município E nós sabemos Que fauna E flora Não respeita Divisas Políticas Nós trabalhamos Com os municípios Vizinhos Para estabelecer Do outro lado Do rio Porque este corredor Ambiental Ele O município É dividido Por um rio Esse corredor Ambiental Representa Uma app Alongada Maior Do que O tamanho Normal Então Com essa Política Nós conseguimos Estabelecer Do outro lado Do rio Em conjunto Com os demais Municípios A ampliação Desses corredores Ecológicos Além disso Dentro Desta Ideia Também Se estabeleceu Uma unidade De conservação Que está com cerca De 280 hectares De propriedade Do município Desapropriada Nós captamos Águas superficiais E os rios Eles são realmente Pequenos Estamos no topo Do morro Da montanha Não há rios Caudalosos Então Há necessidade De barramento Isso cria As áreas App Nós compramos Ao Em torno De cada um Desses barramentos Uma linha De 100 A 200 metros Que significa 600 700 hectares Em cada Uma delas Mas o que Que se está Fazendo agora Já Há algum tempo Nós estamos Trabalhando Com o plano Municipal Da Mata Atlântica Isso O vírus Do Mário Mantovani Chegou A Caxias do Sul Se estabeleceu Na administração Passada ainda O plano Municipal Da Mata Atlântica Se tendo Este plano Municipal Como Orientador Como guarda-chuva E não O código Naquela época Não venho aqui Para falar Sobre o código Se é bom Ou não é Ele é um instrumento Que nós temos Agora E é um instrumento Que nós vamos usar Só que a ideia Não é aguardar A ideia Do município De Caxias do Sul Não é aguardar Que sejam tomadas Decisões Que isso vá Para o Estado E que o Estado Passe isso Para o município Porque Os nossos vetores De desenvolvimento Não estão Nos esperando O crescimento Está muito rápido Há Possibilidade De instalação Num aeroporto A área Foi desapropriada E a economia É que manda E a ideia De se trabalhar Este Esticar A ideia De trabalhar Este Car Não é Como um Simples Cadastro Nós não Queremos Apenas Saber O que nós Temos No município A ideia De trabalhar O CLAR É como um Instrumento De planejamento Para a expansão Do perímetro Urbano Nós sabemos Que a Lei que trata Do parcelamento Do solo Ela é Nada mais Nada menos Do que Uma autorização Para Derrubar Matas No momento Em que Há uma ampliação Do perímetro Urbano Isso é natural Em alguns Municípios É mais rápido Em outros Leva mais tempo Mas é natural E não há Uma preparação Da zona Rural Para receber Esta expansão Urbana Para nós O CAR Serve justamente Como este instrumento Que vai recepcionar A expansão Urbana Preparando As áreas Em que é possível Serem utilizadas Indicando Quais são As atividades Que são possíveis De serem realizadas E agora Neste momento Nós estamos Na fase 2 A primeira fase Foi a elaboração A aprovação Que seria Do plano municipal Da Mata Atlântica Aproveitando O código Nesta segunda fase Uma fase De experimentação Há uma caracterização Ambiental Aqui nós Realizaremos O CAR O cadastro Ambiental Rural Um sistema Municipal De informação Ambiental Identificando As cotas De reserva Ambiental E aí A pergunta Isso custa Caro Realmente Custa Caro E Da onde é Que vai sair O dinheiro Não se preocupem Nós não viemos Pedir aqui em Brasília O dinheiro Por enquanto Não O município Tem um fundo Municipal Do meio ambiente Hoje Com cerca De 4 milhões E meio Este fundo Todo ano Entra cerca De 1 milhão E 400 A expectativa Desse ano É de 1 milhão E 500 mil reais Nós estabelecemos Um prazo De 36 meses Justamente Para que Pudéssemos Utilizar Este valor Esse superávit Do fundo Municipal Do meio ambiente Em cada um Dos 3 anos Dos 36 meses Cerca de 1 milhão E 300 mil Este projeto Ele vai nos custar 3 milhões E 200 3 milhões E 300 Para ser implementado Hoje estamos Nesta fase A fase 2 Isto com O apoio social Nós já Trabalhamos Sindicato Rural Há A ideia Do agricultor Nós lá Chamamos de colono O colono Entendeu Que esse cadastro Em conversas E aí está A questão Aí está O ponto Essencial Se nós Tentarmos Empurrar Goela Abaixo Do agricultor Não vai sair Não adianta Se nós forçarmos A que esta situação Não vai sair O que Deve ser feito É convencer O agricultor De que isso é mais Um instrumento De que o CAR E que realmente é Da forma que está Sendo utilizado Em Caxias É mais Um instrumento Que vem Em prol Do agricultor Possibilitando Primeiro Porque lá Vai ser feito De graça Para todos No município Inteiro Nós não vamos Aguardar As pessoas Buscarem O município O município Vai buscar Em segundo lugar Porque 70% Do licenciamento Ambiental 70% Do licenciamento Ambiental São informações Que nós vamos Ter nesse cadastro Porque esse cadastro Vai ser feito No local Então as informações Que o agricultor Hoje precisa Hoje todo agricultor Precisa de financiamento Para fazer Financiamento Ele precisa Da licença Ambiental Para fazer a licença Ambiental Ele vai precisar Do CAR E dentro do CAR Nós teremos 70% Da informação Necessária Para o licenciamento Inclusive Com a possibilidade De um licenciamento Com um prazo maior Apenas reduzindo No caso De redução De alteração Da atividade Os destaques Aqui Que eu estava falando Vai ser 100% Gratuito A plataforma Do sistema Municipal De informações É uma plataforma Digital Aberta Qualquer um Pode ter acesso A ela Inclusive O agricultor Formaremos Um ATRAS Municipal Com a caracterização Ambiental Do município Versão impressa Online Isto Não só Como um mapa Um belo mapa Um cadastro Ele vai ser Quantitativo E informativo Nós teremos aí Isso pode passar Nós teremos indicadores Como por exemplo Solo Qual é a qualidade do solo Como é que nós vamos saber Se a legislação ambiental Realmente funciona Ela não foi aplicada Ela não foi aplicada Ainda Nós estamos com Um código Novo Com previsões Novas Que agradam Alguns Desagradam A outros Mas quem é que me garante Que isso vai funcionar Quanto tempo Nós vamos levar Para verificar Que esse código Funciona mesmo Daqui a 20 anos Nós vamos mudar Porque não vai funcionar Ou alguém Vai trabalhar Isso de forma Sistêmica E não Mecanicista Cartesiana Trabalhar De forma Sistêmica Se tendo Lá na frente Os indicadores Quais serão Os indicadores Em um ano Eu tenho resultados No meio ambiente Alteração de indicadores Claro que tenho Desde que Eu escolha Os meus indicadores De uma forma adequada E que sejam feitas As medições Necessárias Desses indicadores Ivan Só dizer Mais 3 minutos O senhor Acabou aqui Acabou o tempo Nós temos duas áreas A área central Justiça ambiental Aí tratando Da 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 seguinte situação Nós temos 43% Do nosso município Com mata Atlântica 43% Do município Enquanto Alguns municípios Que tem 40, 50, 60% Do seu território Preservado Não recebem Valores Não recebem Crédito Para poder Realizar Esta proteção Do que já existe Outros lugares Outros pontos Do território Que Já devastaram Que tem 2, 3, 5% Recebem Muito dinheiro Para recuperar A recuperação É sempre mais cara E a recuperação Pode ser feita A qualquer momento Mas ela é muito mais cara E se nós não Tratarmos De manter O que se tem Esse O que se tem Vai ter que ser recuperado E é isso Que nós não queremos Nós estamos gastando Dinheiro bom Em coisa boa E não Em recuperação A recuperação É um segundo ponto A ser trabalhado Lá na frente Aí nós temos A indicação Os indicadores De implementação Do cadastro Eu já comentei Com vocês E Esta é É a forma Que Caxias Está trabalhando O CAR Está trabalhando O CAR Dentro do plano Municipal Da Mata Atlântica Como um instrumento De planejamento De expansão Da área urbana Criando reservas Interligadas Criando unidades De conservação E não é Vai criar Criadas Corredores Ecológicos Criados Com o valor Em caixa E com A ideia De Estabelecer Os indicadores Para que nós Realmente Tenhamos Aí a certeza De que está funcionando De tempo Em tempo De uma forma Metodológica Se faz A leitura Desses indicadores Porque aí nós sabemos Se nós temos que mudar O caminho E se ainda Há tempo Para mudar O caminho Muito obrigado Muito obrigado Advandro Trouxe aqui Uma experiência Interessante No nível Municipal Que é um dos Grandes desafios Para a implementação Não só do Código Forestal Mas de todo O sistema Nacional de Meio Ambiente É dar de fato Empoderamento Aos municípios E eu tive a oportunidade A felicidade De ser uma das pessoas Que propôs Na lei da Mata Atlântica O plano municipal Da Mata Atlântica Então é importante ver Que isso está sendo Assimilado Pelos municípios Ao longo Do país O próximo Nosso palestrante É o doutor Hélio Gurgel Que vem falar Em nome da Associação Brasileira De entidades estaduais De meio ambiente Doutor Hélio Gurgel Bom dia a todos E a todas É uma satisfação Estar aqui Saudando a mesa Aqui Com O nome do Doutor André Lima Faço menção A As pessoas Gratas Que são Companheiros E operadores Ambientais Que hoje Têm a oportunidade De vir na casa Dos parlamentares Agradecendo Aos senhores Parlamentares Presentes Pela atenção Que vem dando A essa questão Mas vendo também Nessa plateia Tão qualificada Pessoas como Doutor Mowassica Que se encontra De velho militante Dessa área Doutor João Petricul Rodrigo Justo Meu amigo Volnei Zanardi Um dos grandes Guerreiros Dessa causa Ambiental Que vem trazendo No dia a dia A preocupação Para a execução Dos projetos Dos programas E das leis Que nascem Nessa casa Quando nós Nos deparamos Com o Código Florestal Em seu produto final Em sua forma Pronta Nós percebemos Que o desafio Estava justamente Na execução De alguns momentos Que exigiam A articulação Com os recursos A estratégia Logística Dos operadores Ambientais Da ponta Dos municípios E dos estados Num país Com uma dimensão E uma biodiversidade Tão centrada Em momentos Diferenciados Nós tínhamos Em nome do respeito Ao pacto federativo Muito mais interesse Em fazer Uma implantação Nacional Do que uma implantação Federal Estaríamos negando Aquela nossa Premissa De respeito Ao pacto federativo Se não estivéssemos Atentos A execução De todas Essas ações Dentro De uma visão De conjunto Onde pudéssemos Nos apropriar De uma tecnologia Conjunta Que viesse a executar E Muito mais Onde temos Uma experiência Como no sistema Eleitoral Experiência Federal Que abrange Uma dimensão Continental Com eficiência Onde temos Sistemas Como a receita Federal Que faz com que Haja um controle De todo o território Em todas as suas Intercalações Tivemos o desafio De enfrentar Uma tarefa Que tem Um porte De um senso O CAR Ele tem A dimensão De um senso E um senso Um senso demográfico Ele sempre é feito Com muito planejamento Com os recursos Alocados Em seus PPAs Com toda Aquela Temporariedade Que se dá A execução De uma operação Dessa envergadura E de repente Os estados E os municípios Se viram Diante Dessa Grande Desse grande Desafio Seria repetitivo Aqui Principalmente Depois da aula Proferida Pelo professor Herman Benjamin Tratar Ou juridicamente Ou até mesmo Legalmente Educar Nós temos aí A lei de São Nascedora 12651 Cunho O marco legal Regulamentado Pelo decreto 7830 Que cria O CISCAR Nos traz O marco Com a finalidade Com a finalidade Dentro de todos Os argumentos Com integrar As informações Ambientais Das propriedades E posses Compondo Base De dados Para controle Monitoramento Planejamento Ambiental E econômico E combate Ao desmatamento Vemos aí Muito claramente Que temos a finalidade De combate Ao desmatamento E o seu controle Esse operador Da ponta Esse agente Ambiental O analista O agente Que vai representar A presença Do poder público Naquele momento Em que está Sendo chegada Ele vai encontrar Um público alvo Muito desconfiado Um público alvo Que vem ainda Sem ter uma Compreensão Até esse momento Do que é realmente O que está se querendo Dentro da propriedade Que ele já herdou Do avô Do pai Que vem trazendo Com seus filhos Com grande dificuldade De repente Isso pode parecer Como vem parecendo Em alguns casos Uma ameaça Uma ameaça Aquela Modos operando Que ele vem tendo Há tantas gerações Sem ter grandes diferenças E o que é que a gente Vai levar para ele Esse combate É o desmatamento De uma forma Que deva ser recebida De uma compreensão Que ele entenda Que é um ganho Não só um ganho Ambiental Mas como também Será um ganho Para ele Para a sua atividade Representando assim Aquele ganho Que todos nós Desejamos alcançar Pode passar Por favor Essa regulamentação Espera-se que O normativo Publicado em maio E o próprio decreto Que tem aí Essas colocações Em busca Numa linha Muito Objetiva Que buscamos Fazer aí Uma síntese Desse equilíbrio O equilíbrio Que tem Basicamente Essa palavra-chave De sustentabilidade Que é a que todos Procuramos Nós que operamos Na área ambiental Sem De forma alguma Obstar O desenvolvimento Portanto Em busca Dessa sustentabilidade Nós fazemos E temos Reunido Os estados Em busca De soluções Conjuntas E esse ideal Republicano Que nos une E vale E ressaltar Que a ABEMA Vem tendo Em suas atividades Uma Frequência De 100% De seus associados Dos estados Ali presentes Discutindo E sempre Nós vimos Convidando Os atores Que interagem Conosco O governo federal Principalmente O IBAMA Na pessoa Do doutor Volney A própria Ministra Isabela Porque acreditamos Que essa relação Que estamos buscando Com os poderes Da república Serão fundamentais Para que possamos Reforçar A atividade Que os estados Possam desenvolver Lá na ponta Não como meros Mensageiros De leis Ou de Algumas Atitudes Administrativas Que devam Se refletir Em campo Mas sobretudo Como autônomos Em seu território Para que façam Valer Não somente O pacto federativo Efetivamente Como também Dentro de sua Estrutura normativa Dentro de sua Iniciativa Legislativa Possam vir A fazer Aí De uma forma Objetiva O seu ordenamento O seu próprio Marco legal Pode passar São Nossas considerações E Dentro dessas Atividades Tivemos Há muito pouco Tempo Aqui Uma notícia Do Mário Mantovani Que nos trouxe Uma alviçareira Notícia Acerca De um Concurso Público Há havido Há pouco Na prefeitura Que remunera O agente ambiental De Caxias do Sul Que remunera Passa a remunerar O agente ambiental De uma forma Condigna Pelo que se fala Esse é um dos problemas Que a gente encontra Na ponta Se quer que um Profissional Sênior Vá fazer Um Serviço Que O faz Ou mesmo Em alguns Momentos Servidor federal Ganhando Percebendo 10% Do valor Ele não Come 10% Ele não Ensina Na escola Os filhos Ele não paga 10% Ele não Vale Menos Do que um Outro Profissional Que faça O mesmo Valor E quando o Mário Me trouxe essa notícia Fiquei muito animado Parabenizo O município O município E nos traz Também Essa notícia A preocupação De que Há municípios E há estados Que tem suas diferenças Como na implantação Do carro Tivemos A excelente Explanação Aqui Do Felipe Lopes Que nos traz A notícia De como anda E há quantas Andam As tratativas Do carro No Pará O que mais Ressalta Dali O que mais Pode Apesar de todo Esforço Da equipe Nós percebemos O interesse Do governador O líder maior Está lá Está sentado Está tocando Está querendo Que a coisa Funcione E isso Dá uma força Muito grande Para que os outros Estados A exemplo De Pernambuco Da Bahia Do Rio Grande do Sul De Minas Gerais E de tantos outros Que vêm se adiantando Possam aliar E aprender Com exemplos Para que possamos Unificar Dentro de uma Norma Equilibrada Unificar Dentro do reflexo Desse marco Regulatório Que vai Significar A implantação Definitiva Do carro Com um esforço Conjunto Que reúna Municípios E estados Na verdadeira Formação Dessa federação Brasileira São Palavras Que gostaríamos De registrar Trazendo o apoio Da associação Brasileira De entidades Estaduais Do meio ambiente Não somente A comissão De meio ambiente Da câmara Como também A frente Ambiental Parlamentarista Com quem temos Atuado De uma forma De parceria E momentos Em que nos colocamos A disposição Para continuarmos Essa discussão E aprendermos Também com os senhores Muito obrigado Muito obrigado Doutor Hélio Tua fala Demonstra o tamanho Da responsabilidade Que nós temos Na medida em que Hoje a centralidade Da gestão ambiental No Brasil E não só a florestal Mas também a florestal Vem passando Para os estados Cada vez mais E não necessariamente Dentro do pacto federativo E do grande desafio Que nós temos Que é o do pacto fiscal Os recursos São direcionados No sentido De dar de fato Poderes Para que os estados Assumam cada vez mais Com qualidade Essas responsabilidades E o desafio Da implementação Do código florestal Sem sombra de dúvidas Passa pelo fortalecimento Dos organismos Ambientais Nos estados Que nós Que temos acompanhado Alguns estados Pará Mato Grosso Acre São Paulo A gente sabe Que esse desafio É muito grande Não necessariamente Todos os estados Têm dado a devida atenção No sentido de fortalecer Os organismos estaduais De meio ambiente Esse é o nosso grande desafio Nós temos agora aí Vamos ter aí 40 minutos De perguntas E respostas Com prioridade aqui Para os nossos parlamentares Presentes Eu só faço Uma primeira Uma primeira provocação Que depois No momento de resposta Os nossos palestrantes Aqui podem abordar Se quiserem É que Em todas as palestras Se colocou De alguma maneira O grande desafio Como desafio Da articulação institucional Interinstitucional Quer dizer Hoje o código florestal Não se pode falar Em implementação Da lei florestal Sem pensar Numa forte articulação Institucional Entre governo federal Estados e municípios Mas eu agrego Um elemento Que foi pouco falado Ou foi falado De forma indireta Que é a necessária Não só transparência Nos instrumentos De controle Mas é Trazer esse debate Para as instâncias De governança Onde a sociedade civil Tem condições De poder participar De forma organizada De forma qualitativa Também Trazendo A sua percepção Da realidade Para as instâncias De governança Da implementação Dessa nova lei Isso na nossa visão O motivo pelo qual Hoje as duas horas da tarde Nós estaremos lançando O observatório Do código florestal É exatamente Para mobilizar A sociedade No sentido De trazê-la Para dentro Dessas instâncias E na verdade Para a criação De instâncias Em que esse tema Seja de fato Debatido Pode ser até Nos conselhos estaduais De meio ambiente Nos conselhos municipais De meio ambiente Nós fizemos uma proposta Para debate desse tema No conselho nacional De meio ambiente Que infelizmente Não foi aceita Pelo Ministério Por razões Que a gente ainda Está procurando compreender Mas o fato É que é fundamental Que essas instâncias Já existentes Dentro do SISNAMA Possam aprofundar Esse debate Eu vou passar então Nós temos uma lista Aqui de quatro inscritos Dos deputados O deputado Celso Maldaner É o primeiro O segundo da lista O deputado Alfredo Sirquiz E o terceiro O deputado Ricardo Trípoli Eu não sei Se o deputado Valdir Colato Permanece aqui na sala Mas ele estava inscrito também Então são esses três Depois nós temos três Perguntas da plateia Antes da gente Da plenária Antes da gente Concluir aqui O nosso seminário Então eu passo Para o deputado Celso Maldaner Cumprimentando O André Eu gostaria de cumprimentar Todas as autoridades Que estão comprando A mesa oficial Presidente de Ibama E eu gostaria de Na pessoa também Do Sarney Filho Eu acho que Parabenizar essa iniciativa Muito importante Agora que nós estamos Nessa fase de implantação Do CAR Do Cadastro Ambiental Rural Depois o PRAI Consequentemente Então acho que é importante Esse seminário De esclarecimento E E essa integração É porque a gente sempre A gente fala aí Que nós temos Alguns problemas Podemos ser A maior potência mundial Na produção de alimentos Acho que o Brasil Tem tudo para Para ser o maior produtor De alimentos Para o mundo todo Sem derrubar mais uma árvore Só recuperando As áreas degradadas Nós temos o melhor clima As melhores teres Agricultáveis Comemoramos há poucos dias A Embrapa Há 40 anos Temos as melhores Tecnologias Aqui não leva Seis meses Quer dizer Nós temos tudo aí Para produzir alimentos Para o mundo todo Então acho que é importante Essa integração também Com o setor produtivo A sociedade civil organizada Com a questão Que defende muito O meio ambiente E a sustentabilidade Eu acho que essa consciência Muito importante Eu quero parabenizar Esse seminário Que eu acho fundamental É claro que eu me pergunto Quando eu vejo ali Um pouco Retrocessos Eu fico me perguntando Porque hoje Os maiores problemas O que é do país É a falta de infraestrutura Logística Felizmente agora Vem sendo atacado Pela presidente Dilma E outros modais Também Eu acho que isso aí Vamos passar ainda Por alguns anos De dificuldade Que falta realmente Nós somos muito eficientes Na porteira para dentro Mas não temos eficiência Na porteira para fora Comparar com os países Do primeiro mundo Então está faltando Muita infraestrutura logística Mas agora as coisas Começam a clarear Os investimentos Que estão previstos Em ferrovias etc E outros dois problemas Que a gente vem enfrentando Eu acho que é a questão ambiental E a questão indígena Que o Congresso Nacional Político indigenista Que o Congresso Nacional Vem atacando muito agora Com a preocupação Das ONGs internacionais Que tem muita força Nessa questão Então a gente quer Segurança jurídica E eu acho que o Código Florestal Brasileiro Trouxe mais segurança jurídica E eu me pergunto Retrocesso Não sei Eu pedi até aqui antes O que houve de retrocesso Não sei se é nas áreas Nas nascentes Intermitentes Não sei se houve Algum retrocesso Nessa área Mas ao menos Trouxe mais segurança Porque o nosso agricultor Ele era considerado Um criminoso Um bandido Ele tinha uma insegurança total Principalmente Santa Catarina Que é agricultura familiar 94% do nosso território É agricultura familiar Dentro dos quatro Modos fiscais Essa escadinha Que a Presidente Dilma Colocou A medida provisória Ficou melhor Do que nós tínhamos Aprovado aqui no Congresso Na Câmara Federal Com a escadinha da Dilma Então para Santa Catarina Melhorou muito Até os quatro Modos fiscais Então Eu acho que Com a implantação Do CAR Agora E do PRA Eu acho que Eu vejo assim Avanços Não vejo muito retrocesso Por isso que Eu me pergunto Por que mais retrocessos Eu para mim O novo Código Florestal Brasileiro Trouxe muitas conquistas Eu queria só uma pergunta Aqui para fazer Em Santa Catarina Muitos agricultores Por causa das agroindústrias Na nossa região A maioria fez a verbação Da reserva legal Fez a verbação Porque as agroindústrias Exigiam A verbação em cartório A sunicultura A avicultura Averbaram muito as propriedades E E essas áreas Que foram averbadas Continuam claro Sendo averbadas No cartório Mas eles vão poder usar Essas áreas Por exemplo Está averbada Se ele atingiu Mais que os 10% Na agricultura familiar Do bioma Mata Atlântica Até mais de 20% Quer dizer Ele vai Será que ele não vai poder usar Essa área No setor produtivo Não estou falando em APP Não estou falando nem área de risco Mas áreas que ele estava usando Será que ele Que averbou Será que ele vai poder usar E também nós tínhamos a dificuldade Infelizmente os cartórios Em Santa Catarina Até hoje Ainda estão exigindo E é que por um acordo Que foi feito Com a Procuradoria Geral Estão exigindo A averbação no cartório Até a implantação do CAR Estão exigindo Então nós temos que agilizar O CAR Para parar com essa exigência Também de exigir no cartório Mas quero mais uma vez Parabenizar Esse seminário Acho que vem clarear Muitas dúvidas Que nós temos Na implantação aqui Do novo Código Florestal Brasileiro Obrigado Muito obrigado Deputado Eu vou Acho que é melhor A gente fazer as três perguntas E depois passar Para todos os palestrantes Responderem Quero passar aqui Para o deputado Alfredo Serquiz Fazer a consideração dele Tem um problema De áreas úmidas Um acidente Um acidente ambiental Tem um problema Com as vargas Tempestade No copo d'água Bem A discussão Do Código Florestal Sobretudo Aqui na Câmara Foi uma discussão Muito ruim Porque houve Como a Primeira Guerra Mundial Uma guerra de posições Um diálogo De surdos E Perdeu-se uma grande oportunidade Porque na verdade Pelo menos eu me incluo Entre aqueles ambientalistas Que tinham interesse Em escutar Para entender Levar em conta As preocupações Dos produtores rurais Tanto os pequenos Quanto os médios Quanto os grandes Embora evidentemente Uma simpatia histórica Em relação A causa da agricultura familiar Mas disposto realmente A dialogar E procurar Para identificar Quais são Quais são Os mecanismos De natureza tecnológica Que poderiam ser usados Para um adjornamento Do Código Florestal Que todos nós concordávamos Que o de 65 Precisava ser atualizado Por um lado Quais eram os mecanismos Econômicos Que nós poderíamos utilizar Inclusive aqueles De âmbito internacional E ligados à questão climática Nós poderíamos utilizar Tanto na preservação Daquilo que está em pé Hoje E que presta serviços Serviços ambientais Prestados por ecossistemas Precisam ter Um valor econômico Reconhecido Quanto Na questão Da recomposição De áreas degradadas E com um potencial Muito grande Porque nós temos Por exemplo Uma das pecuárias Menos produtivas Do planeta Então pode sobrar A área Sem prejuízo Da atividade econômica Então foi Em todos os momentos Um debate Muito ruim Porque houve Essa polarização Uma forte Questão Idiosincrática No meio disso Eu continuo convencido Que havia Uma grande Preocupação De natureza Especulativa Que não era Nem tanta discussão De mais Que não há espaço Para produção De alimentos Ou que Os pequenos Estão sendo Penalizados De alguma forma Pode ter havido Um pouco Essa preocupação Mas Na minha opinião Houve uma grande Preocupação De natureza Especulativa A valorização De propriedades Pela dispensa De Uma grande parte Das obrigatoriedades De recomposição Que havia Na legislação Anterior De qualquer maneira O fato é que Nós temos Um código florestal Novo Que Consagrou Na minha opinião Determinados Retrocessos Permitiu Determinados Avanços E sobretudo Abriu uma grande Oportunidade Porque Eu não sei se as pessoas No momento daquela discussão Tinham todas Consciência Da natureza Absolutamente Revolucionária Que é Se poder Colocar Em meio Digital Potencialmente Todas as propriedades Rurais Do Brasil Dentro disso Ter a possibilidade De assinalar Evidentemente O que é área De reserva legal O que é área De preservação Permanente Mas Ao fazer isso O céu É o limite Porque Quando você consegue Colocar Dentro de meio Digital Todas as propriedades Do Brasil E começar Começando pela Identificação De dois aspectos De natureza legal Que são Mas o céu É o limite Em termos Da utilidade Ambiental Que se possa ter Da Da utilidade Ecológica Da atividade Econômica Que se possa ter No futuro E de como isso Vai revolucionalizar Não só Digamos Um monitoramento Ambiental Que é apenas Um pequeno aspecto Mas todo o resto O que é A potencialidade Futura Um dos problemas Do Código Florestal Na minha opinião Que nós fizemos É que ele ficou Muito aquém De todo o Ferramental Tecnológico Que nós temos Hoje Isso ficou claro Quando nós discutimos Com o INPE O INPE Vinha aqui Mostrava todas as Ferramentas Que eles têm Para poder Analisar Uma situação Dada Então Qual deveria ser De fato A A dimensão De uma área De proteção Permanente Dentro de um Determinado Em volta De um determinado Rio Ou Riacho Na região Tal Nós temos A possibilidade De dizer Não Teria que ser X metros Por causa Da legislação Mas hoje Já existe Já existem Ferramentas Tecnológicas Para poder Analisar Especificamente Naquele ponto Qual é a situação Que nós temos Ali E Que pode indicar Eventualmente Mais ou menos Mas Vai indicar De uma forma Muito mais científica Por outro lado Nós estamos Aí No Início De um debate Que já foi Aqui Aflorado Para alguns Dos oradores E que é Extremamente Importante Que é Justamente A questão Que eu Já mencionei De valorar O serviço Economicamente Serviços Ambientais Prestados Por ecossistemas Então É dizer Que de fato Aquela floresta Naquele ponto Daquele município Ela presta Serviços Ambientais X Pois valor Econômico É Y E isso Tem que ser Incorporado A uma contabilidade Nacional E uma contabilidade Internacional Também Porque isso Tem a ver Com Entre esses Serviços Ambientais Está a absorção De carbono E isso Tem um valor Econômico Tem um valor Econômico Local Tem um valor Econômico Estadual Tem um valor Econômico Nacional Tem um valor Econômico Que tem que ser Reconhecido Internacionalmente É todo um debate Que se abre E que com essas Ferramentas Ele fica muito Mais facilitado A questão Da recomposição Temos É uma área Degradada Que foi Desmatada Está ali É uma área De pecuária Essa mesma Atividade Poderia Funcionar Até muito melhor Numa área Muito mais restrita Do que aquela E sobrou Área Que pode De fato Ser Reflorestada E isso Tem um valor Econômico Tanto Nacional Quanto Internacional A gente poderia imaginar Uma situação Atualmente Nós temos Um problema Que na minha opinião É conjuntural Em relação aos créditos De carbono Notadamente Os da Europa Futuramente Quando houver Um novo acordo Internacional Do clima Eu acho Que essa situação Vai se recompor E pode haver Uma situação Assim Só para dar um exemplo Nós temos Alguns dos nossos Bancos oficiais Adiantam Para um produtor rural Um financiamento Em condições Muito favoráveis E até Até A fundo Perdido Para fazer Um determinado Reflorestamento E pode se ressarcir Com créditos De carbono Internacionais Que estão aí No mercado Então O céu é o limite Tanto do ponto de vista Da melhoria Das condições De controle E licenciamento Em uma determinada Situação Quanto em termos Do Digamos Do estímulo Econômico E de novos De novos De novos Negócios Que podem Aparecer No mundo Rural E que estão Associados A preservação Do que existe E ao Reflorestamento Reflorestamento Com biodiversidade E em alguns casos Reflorestamento As nossas brigas Ficou manifesta A incapacidade Que tivemos De dialogar Naquela situação E agora Bom A bola está O jogo começou As regras foram definidas O jogo começou A bola está no gramado E existe Um ponto A principalmente Fulcral Que me parece Que é o do cadastro Porque o cadastro Ele é Num primeiro lugar Um gancho Para resolver Problemas aí Claramente De natureza Das obrigações E direitos Que assistem Aos proprietários Mas ele abre Todo um novo universo Na medida em que Ele passa A colocar as propriedades Todas dentro De um meio digital Que hoje É usado apenas Para isso Mas que o céu É o limite Em relação aos usos Que podem De vida aí Então O que eu perguntaria Aos palestrantes Basicamente É como eles veem O desdobramento Futuro desse processo Muito obrigado Deputado Serquias Eu vou passar Imediatamente A deputado Trípoli Depois eu vou ler As três perguntas Que tem aqui E já passo Para uma resposta Final Considerando que a gente Já está Chegando muito perto Do nosso tempo Aqui E a gente ainda tem Dois painéis No período da tarde Então eu passo Deputado Trípoli Por favor Deputado Gostaria inicialmente De cumprimentar Todos os expositores E dizer Do grau de importância Que cada um Obviamente Deu para Para o tema Do gole florestal Nós tivemos aqui A semana passada Um debate Respeito do desmatamento Da região amazônica E uma coisa Que chamou a atenção É que Cada um Tinha uma régua Para medir O desmatamento E saímos todos Aqui com um ponto De interrogação Porque não havia Coincidência Entre as Fórmulas De Mensurar O desmatamento Na Amazônia Mas eu queria Eu acho que o Deputado Cirquiz Foi um tanto Quanto modesto Quando ele disse Que a discussão Do código Foi ruim Eu diria que A discussão Do código florestal Para a Câmara Federal Para o Congresso Nacional Ele foi uma discussão Esquizofrênica Esquizofrênica Porque Nós não tivemos oportunidade Sequer De pontuar Alguns itens Porque houve Uma pressão De uma maioria Que De maneira Suprapartidária Avançou para cima Dos projetos Que se interessavam A si E não pensando No conjunto Do que Obviamente A sociedade brasileira Gostaria Tanto é verdade Que A Folha de São Paulo Fez uma pesquisa Se não me falo a memória 89% Dos pesquisados Disseram Que não Gostariam Que fossem feitas As modificações Da maneira Como elas foram feitas Agora eu acho Que tudo isso É em função De um vício De origem O governo federal Não tem Nenhuma Preocupação Com alguns projetos Que vêm para casa Principalmente projetos Da dimensão Do código florestal Como não teve também Preocupação No projeto Dos royalties Do petróleo Que foi exatamente O mesmo problema Estou dizendo aqui Não sob aspecto De conteúdo Mas sob aspecto Processual A mesma forma De analisar O projeto Como também foi A questão Da discussão Dos portos Foi exatamente Dentro dessa linha Joga para lá Diz que nós temos Presta urgência Até porque Na câmara federal Se os senhores forem Observar Há muitos anos Provavelmente Não se vota aqui Projetos de lei Num volume Como se votava No passado Nós hoje Somos apreciadores De medidas provisórias E quase todas elas Já vêm com prazo Estourado Ou seja É uma democracia Relativa Que se pratica Hoje aqui No congresso nacional E não Estranhe Até porque Eu estava vindo São Paulo Vindo jornais A presidente Resolveu retirar O projeto do ICMS Aqui do congresso Porque não está Do jeito que eles querem Retira o projeto Não vai se discutir A questão Da guerra fiscal Aqui mais Mas eu não tenho dúvida Que o marco regulatório Da questão da mineração Vai por esse caminho Não há um entendimento Não se chama Área científica Para discutir Não se chamam Aqueles interessados Em discutir Não se chamam As organizações Não governamentais Não governamentais Para discutir Não se chama O parlamento Para discutir Antes da matéria Ser avaliada E mandam De uma maneira Atabalhoada E quando chega aqui Dá no que deu O código florestal Bom Essas são algumas Considerações iniciais Eu não vou nem entrar Na discussão Porque as pessoas Vamos ter aqui Horas para discutir A questão A fundo Do código florestal Mas uma coisa Que eu acho que Antecede essa discussão E não está sendo feita No Brasil E ela é fundamental E a Presidenta da República Já disse que Faria no seu governo E nós estamos aguardando Já acaba o governo Dando o ano que vem É a regularização fundiária Sem a regularização fundiária Não adianta discutir Essas questões Com mais boa vontade Que tem os municípios Que estão se adequando De forma correta Eu acho que É extremamente importante Isso Mas não vejo Sem a regularização fundiária Nós temos várias áreas Devolutas no Brasil Nós temos as áreas Indígenas no Brasil E nós temos as áreas De produção no Brasil Como é que você Monta essa equação Sem a regularização fundiária Não se fecha a conta E nós vamos ficar aqui Nesse martírio Ad eterno De discussão Como é que nós vamos Resolver a questão Do código florestal Por último Uma coisa que tem Me preocupado Eu hoje vi um pouquinho Que se falou aqui Sobre A questão de fauna A impressão que eu tenho É que os animais silvestres Não nascem em florestas Provavelmente nascem Em locais Onde tem um concreto Porque em nenhum momento Do código florestal Em nenhum momento Do congresso nacional Se discutiu a questão de fauna E obviamente Como você tem supressão De vegetação Os animais Acompanham a supressão É supressão de vegetação E supressão de animais Também Não estou falando Da queima da cana de açúcar Que aí é pior ainda Porque o que tiver lá dentro Vai com a queima Com o diesel E isso eu tive Em Ribeirão Preto Semana passada A noite é uma beleza De Ribeirão a Franca São nuvens E mais nuvens De fumaça Pela queima da cana Estou entrando nisso Estou entrando em floresta Mata nativa Então acho Que nós temos Começar a discutir A questão de fauna No Brasil Esse é um grande patrimônio Da biodiversidade brasileira Que não é discutido E quando é discutido Não é levado Em consideração Eu acho Que é um tema Importante Fundamental A ser colocado Nas discussões Do código florestal Eu vou Encerrar por aqui Porque senão Eu ficaria Falando muito mais Mas para deixar Isso como uma reflexão A todos aqueles E os senhores Que tem se preocupado Com a implantação De um código florestal Que seja Realmente Espero daquilo Que a sociedade Espera de nós Brasileiros Muito obrigado Muito obrigado Deputado Trípoli Eu vou Antes de passar Aqui então Para os nossos palestrantes Responderem Foram três questões Uma associada A questão da verbação De reserva legal Em pequena propriedade Que é uma preocupação Do deputado Celso Maldaner O que vai acontecer Com quem averbou E hoje tem mais de 10 Ou 20% Dessa área averbada O deputado Cirquiz Colocou a perspectiva Da nova lei Em relação A possibilidade De incentivos econômicos E a instrumentos De gestão Com muito além Do que simplesmente As reservas legais E áreas de prisão Sobermanente O deputado Trípoli Colocou a questão fundiária Como um grande obstáculo Para a implementação Dessa nova legislação E uma grave lacuna No debate todo Que foi a questão Da fauna Eu agrego aqui Três perguntas Uma ao presidente Do IBAMA Ao VUNEI A respeito da legislação Estadual A legislação estadual Ela pode ser mais restritiva Do que a legislação federal Se isso continua Com a nova legislação E cita aqui o exemplo A Elisa Meirelles Cita o exemplo Do código estadual De Goiás Que está sendo Muito mais permissivo Do que a lei federal Ainda também Para o Dr. Volney E é muito similar Qual o papel do Estado Em legislar suplementarmente Em relação ao código florestal É preciso que todos os Estados Legislem em relação Ao código florestal E uma pergunta Aqui para o nosso Cadê a pergunta aqui Para o Felipe Lopes Para a integração Da regularização fundiária Que tem a ver Com a pergunta colocada Pelo deputado Trípoli Com a ambiental Que documentos Qual é a estratégia do Estado Em relação a comprovação De posse ou propriedade No Pará Documentos do INCRA Que outros tipos de documentos E qual recurso financeiro O Estado do Pará Está disponibilizando Para a adaptação Do seu sistema Ao SICAR Com essas perguntas Eu passo aos palestrantes Vou pedir aqui Que se possível Em 5 minutos cada Para a gente poder concluir Entre 15 e 10 para 1 E dar tempo Para o pessoal sair E retornar Para os painéis da tarde Então eu passo primeiro Para o Dr. Volney Bom Acho que Sendo muito rápido Primeiro ponto Do deputado Maldânia Em relação A reserva legal Nosso atendimento Não tem como fazer A desaverbação Da reserva legal Não é mais Nos próprios Termos da lei Do código florestal Nós poderíamos utilizar A ferramenta De cota De reserva ambiental E usar ela Como elemento De compensação Para outros Que tenha Que fazer A sua reserva legal E não disponha Então esse mecanismo De compensação De cotas Pode ser um mecanismo Para quem tem Hoje já Averbado A reserva legal Vamos dizer assim Além do que Necessário Previsto No código florestal Então essa É uma solução Eu acho que Pode-se Se trabalhar Também outras alternativas Mas esse é um exemplo Com relação Ao deputado Cirquias A questão Dos mecanismos Essa é uma discussão Que está posta Nós temos aqui mesmo No parlamento Vários projetos De lei Que estão discutindo O pagamento de serviços ambientais Ela traz Uma grande Uma grande Perspectiva De realmente Identificar E tornar A questão ambiental Mais tangível Na medida que você Faz Uma Atribui Uma valoração A esses serviços No entanto A gente vê Que é uma legislação Que tem sofrido Tem sofrido Tem tido Muita dificuldade De avançar E aí Ela tem Vários aspectos Que tem que se encontrar Soluções Entre elas Principalmente De onde é que vem o dinheiro Que há uma grande discussão De onde é que vem o dinheiro E a outra discussão É para onde vai o dinheiro Esses dois aspectos Não tem que ser reconciliados No sentido de organizar Nós temos vários estados Que já Avançaram Estão à frente No sentido De uma perspectiva Federal Mas Nós realmente Esse é um exemplo De que nós precisamos avançar Claro que o próprio Código Florestal Tem aí Especificidades E que poderiam Ser tratadas Com programas Específicos Mas falando De uma forma Mais geral Sobre Uma lei Sobre pagamento De serviços ambientais Nós ainda estamos Para conseguir Chegar a um acordo Sobre esse tipo De lei De norma Acho que também O deputado Se quis Quando comenta A questão dos desafios Que nós temos Pela frente Pela estratégia Eu acho que Essa é uma Nós estamos olhando Muito ainda hoje Para as ferramentas E para as normas Que nesse detalhamento Da própria Normatização Acho que esse processo Ele já está Já está bem avançado E Acho que talvez Seja o momento De começar um pouco A discussão Dessas estratégias Mais gerais Da priorização Porque não tem Essa lógica Do fazer tudo Não funciona Ela tem que ter Uma estratégia Até porque Tem o papel Dos atores Em um sistema Complexo como esse O próprio Doutor André Que fala Não é uma questão Seguinte das esferas Governamentais Tem uma Tem a questão Da sociedade Que tem que estar Presente Dentro desse processo E que muito Da lógica Até descentralizada Do nosso sistema É facilitar A participação E a ouvida Da própria sociedade Dentro desse processo Do controle Da sociedade Sobre esse processo De implementação Das políticas Claro que tem um papel Para o governo Tem um papel Para o congresso Tem um papel Para o judiciário Mas Essa discussão De governança Ela é Muito estratégica Para sustentar Uma política Dessa envergadura Então acho que Essa discussão Das estratégias Das prioridades Eu acho que É também Se faz necessária Nesse momento Com relação Ao deputado Triple Eu entendo Que Na relação Do desmatamento Nós temos Todo um processo Eu não participei Da última Audiência Mas nós temos Realmente Diversas Réguas Diversas Metodologias E essas Metodologias Algumas Tem uma História A própria Às vezes A questão Tecnológica Evolui E tem Processos De transição Entre essas Métricas Vamos dizer assim Que tem que ser Acordados Porque a métrica Que se usa hoje Ela é a mesma De 10 15 anos atrás Então talvez Nós tenhamos Evoluído Tecnologicamente E essa Maneira de medir Precisa passar Com a repactuação Embora a gente Não possa perder As séries históricas A gente tem Essa discussão Muito Muito Presente Nos próprios Levantamentos Indicadores Que o IBGE Faz Às vezes Tem evolução Muda A metodologia Em função De alguma situação E você tem Que tomar cuidado Porque senão Você não consegue Comparar Agora às vezes A gente usa mal Essas réguas Que é o caso Por exemplo De usar o DETER Que é uma ferramenta De alerta Desmatamento Utilizar ela Diretamente Como um proxy Para desmatamento Então Isso tem que tomar cuidado Quando sai o dado Do PRODES Depois Que é a ferramenta Que a gente usa Para medir desmatamento A gente vê às vezes Que a relação Entre PRODES E DETER Varia de 1 a 3 Então às vezes Você tem o DETER Subindo e o PRODES Caindo Para ter visto Então eu acho Que tem que tomar Um pouco de cuidado Com isso Porque a gente Usa uma ferramenta Que é uma ferramenta De curto prazo Para alertar Desmatamento Quando você vê Que você está usando Ela para fazer Uma medição instantânea Não é isso Que está previsto A incerteza Aí pode ser grande Até porque Ela pega uma faixa Acima de 25 hectares E uma grande Para desmatamento Se dá entre 25 e 6 hectares Se dá abaixo Dessa faixa 60% dá abaixo Isso é o que tem Se visto Nas últimas séries Com relação A questão Que se faz Na questão Da legislação concorrente Está previsto Os estados Podem fazer A legislação Ambiental Em relação Desde que seja Mais restritivo E aí não cabe A um órgão Executivo Ibama Fazer julgamentos Sobre se é Se não é adequada Ou é menos Ou mais restritivo Essa discussão Se faz no judiciário Tem o ministério Por fazer essa discussão Não cabe A um órgão Federal Fazer correição De licenciamento ambiental Nós temos ações Que estão previstas Na legislação Lei governamental 140 Nós temos agido No sentido Da supletividade Quando há inércia De algum ator Não podemos deixar O crime ambiental Acontecer O ilícito Acontecer O que for Agora Não cabe Se há uma licença Ambiental Dada por um órgão Essa licença Está dada Se nós formos agir Não cabe A priori O órgão ambiental Não aceitar Uma licença Dada por um órgão Estadual Municipal Então essa é uma discussão Da nossa relação Do modelo Que se criou Porque o nosso modelo É um modelo federativo Tem municípios Estados Tem a União Governo Federal E muitas vezes Tem uma discussão Muito arrogante Às vezes que parte Do próprio Visão Federal Todo mundo diz Tem descentralizar Mas só vale Que o órgão federal Faz Eu acho que A lei complementar 140 Veio para mudar isso E a ideia É que se trabalhe Com uma visão Mais integrada Articulada E tem papel E trabalho Para todo mundo Dentro desse sistema Então eu acho Que essa visão De uma convergência De situações Diferenciadas Que existem Entre o nível Municipal Estadual E federal Eu digo Tranquilamente Comecei minha carreira Na área ambiental Mais de 20 anos atrás Na prefeitura De Porto Alegre Então passei Por uma longa experiência Em órgão municipal Foi uma grande escola Porque ali a gente Aprende o que é o dia a dia O corpo a corpo Passei por órgãos estaduais Hoje sou Carreira federal Mas vejo Que cada um Tem sua especificidade E nós temos que trabalhar Com essa perspectiva De conhecer Essas realidades Muito da questão Do código florestal E eu acho E eu acho Que o espírito Do legislador Foi no sentido De trazer Para o âmbito federal Uma regulamentação Mais genérica Até porque É muito difícil Trabalhar uma implementação Com uma Uma prescrição total Dos detalhes Onde vai acontecer isso Onde vai acontecer No Brasil como um todo Então a ideia É que saia Uma regulamentação Mais genérica E que os estados Façam sua adequação Até porque A diversidade Ambiental No país É uma coisa Muito diferente A situação É muito É muito complexa Então Eu acho que Se nós temos Um modelo federativo Nós temos um modelo Que prevê Essa concorrência Nós temos que ter Conelação Nós temos que ter Planejamento Porque não adianta Querer fazer As coisas Sem ter O planejamento E aí Quando Eu não me lembro Se foi o deputado Maldane Como comentou Ou o deputado Serquiz Fala dos problemas Das limitações Quando a gente olha A questão da logística E olha a questão Ambiental E indígena A gente vê Que um grande problema Nosso da logística Foi ter faltado Planejamento E por onde a gente Quer ir Dentro dessa estratégia E quando você olha O conflito Que dá com as questões Ambientais Às vezes indígenas É justamente Porque não houve Um diálogo Entre essas estratégias Tentando fazer Uma maior convergência Então o que aparece Como um conflito Não é na realidade Um antagonismo necessário O que é aí Realmente uma necessidade De nós qualificarmos Nossas políticas Ter políticas mais integradas Que tenham uma dimensão De tempo E consigam trabalhar Essa implementação Dentro de uma lógica Federativa Como é o país Então eu acho Que essa é Uma questão Que dialoga Com essas questões De fragilidade Mas que no fundo Tem origens Que são origens Às vezes até comuns Então eu queria realmente Agradecer muito A iniciativa A oportunidade Dizer que o Ministério Do Meio Ambiente E o IBAMA Estarão sempre à disposição Para participar dos debates E no sentido De construir E aprimorar Essa política Obrigado Muito obrigado Doutor Volney Agradecendo aí Pela tua participação Em nome da ministra Ministério do Meio Ambiente Eu quero pedir aos demais Que se a gente pudesse Ser bem objetivo Nas respostas E nas considerações finais A gente poder cumprir O nosso tempo Vou passar para o Felipe Foi feita uma pergunta a ele E na sequência Para os demais palestrantes Fazerem as suas considerações finais Lembrando apenas E aí eu quero até deixar Já uma cópia aqui Para o nosso amigo Volney Que uma das nossas Grandes preocupações Eu já disse isso no começo Vou reiterar Com a proposta de criação Do observatório Do Código Florestal É a necessidade De termos instâncias Em que nós possamos Acompanhar de fato Como esse processo De descentralização De desconcentração De implementação No chão De cima até embaixo Está acontecendo Então Por esse motivo Nós inclusive Estamos protocolando hoje Para a ministra de meio ambiente Deixei uma cópia aqui Com o Volney A proposta de criação De um comitê nacional De monitoramento E avaliação Da implementação Dessa nova lei florestal Aproveitando aí O decreto Que deve ser assinado Nos próximos dias Vou passar então Para o Felipe Por favor Felipe Se puder fazer Sua esclarecimento Em dois minutos Ok Bem Nós também Deputado Acreditamos que a regularização Fundiária Ela tem que estar Junto com a regularização Ambiental Mas O estado do Pará Nós sabemos Que desde as Seis Marias Tem uma cadeia Dominial muito complicada E o desafio É enorme Para isso Então nós tivemos Agora Um estudo recente Justamente De fazer o que O CAR Vinculado A questão Fundiária Trazer as informações Conjuntas Eu acho que a pergunta Também está Em termos disso Que seria a integração Da regulação fundiária Com a ambiental Qual o documento O documento Na verdade Nós ainda não temos A ideia é Trazer o CAR E agregar Dentro do CAR Agregar Informações fundiárias Que o produtor Venha E traga Ao órgão fundiário Para que haja Sua regularização Porque isso vai Facilitar Do que Ao invés Do interpa Ir ao município Ir atrás do produtor Principalmente Pelas dimensões Continentais Que nós temos Do estado Com referência A base De comprovação De posse Ou propriedade Acredito que seja Em relação A ambiental Porque Os documentos Que eu tenho Conhecimento Não sou da área técnica Mas Para a regularização Ambiental Acho que vem sendo Admitido O reconhecimento Das prefeituras Que dão Reconhecimento De posse Em relação A questão fundiária A comprovação É feita Através de vistoria O próprio Interpa Vai e faz A vistoria Na posse Do proprietário Em termos Em termos Da regulação Fundiária O que nós Podemos passar Como eu passei Na palestra Foi assinado Ontem Pelo governador Um decreto Criando Uma regulação Especial Quer dizer Um procedimento Especial Para os municípios Que são considerados Municípios verdes Onde vai ter Uma unidade De cada O Interpa Vai levar Uma unidade Para replicar E fazer A regulação Fundiária Do estado Naquele município Já existe Um piloto Em Paragominas O Interpa Está lá Com unidade Com funcionários E estamos Querendo replicar Isso para o estado Ainda vão ser Criados procedimentos Para isso Em relação A segunda pergunta Qual recurso financeiro O Pará tem Para adaptação Do SIGCAR Do SIGCAR Na verdade Nós apresentamos Agora Nós temos Uma carta A nossa carta De apresentação Já foi aprovada No fundo da Amazônia Nós apresentamos 100 milhões Para que Dentro de umas ações Está a capacitação De CAR Está também A adaptação Ao SIGCAR Estamos esperando A aprovação Nós temos Recurso próprio Do Tesouro O Banco Mundial Via Pará Rural Está nos incentivando Também na capacitação Do CAR E Basicamente São esses Temos outros fundos Que estão nos apoiando O fundo A CLUA Está nos apoiando Temos agora Um projeto Da SCOL Que também Está Em vias De elaboração Então acredito Que sejam Esses Esclarecimentos Muito grato Por Felipe Lopes Quero passar Para o Dr. Hélio Para as suas considerações E finais O Felipe Deixamos aqui Embora não haja Nenhuma pergunta Objetiva De nos dizer Mas Nossa satisfação Termos participado Aqui Do seminário E reafirmando Essa necessidade De inter-relação Principalmente Com o Legislativo Daqui Que nasce É dessa casa Que nasce É do poder legislativo Que nasce Esse ordenamento O qual Somos obrigados A todos Nós temos aqui Uma necessidade Dessa inter-relação De um diálogo Permanente Para que Casos como O código florestal Como o deputado O deputado Serkis Não venha Se repetir E Também Como foi muito bem Pontuado Pelo deputado Não haja Aqui Uma mera Apreciação De Encaminhamentos Mas que sim Seja O nascedor Da norma Que vai rever E que vai orientar O povo brasileiro É isso que se espera Estamos discutindo Objetivamente Coisas como A questão Do código mineral Que tem aí Uma expectativa Muito grande Da coletividade E que terá Um impacto Tão quanto O código florestal Teve Esses momentos Demonstram Que é Dessa inter-relação De poderes Dos quais Nos submetemos Que deva haver Com relação Aos estados E a atuação Da ABEMA Nós temos percebido Que dada A proximidade Com os executivos Até porque Somos entidades Estaduais Vinculadas aos executivos Nós temos aí A necessidade Da aproximação Com o executivo federal E temos tido Ao mesmo tempo Temos discutido E buscado Atuar Juntamente Ao judiciário Com situações Como foi discutido Em audiência Pública Semana passada Promovida Pelo ministro Luiz Fux Acerca de que A licença Dada por um órgão Essa licença Está dada Se nós formos agir Não cabe a priori O órgão ambiental Não aceitar Uma licença Dada por um órgão Estadual Municipal Então essa Essa é uma discussão Da nossa relação Do modelo Que se criou Porque o nosso modelo É um modelo federativo Tem municípios Estados Tem a União Governo Federal E muitas vezes Tem uma discussão Muito arrogante As vezes que parte Do próprio Visão federal Todo mundo diz Tem descentralizar Mas só vale Que o órgão federal Faça Eu acho que A lei complementar 140 Veio para mudar isso E a ideia É que se trabalhe Com uma visão Mais integrada Articulada E tem papel E trabalho Para todo mundo Dentro desse sistema Então eu acho Que essa visão De uma convergência E de situações Diferenciadas Que existem Entre o nível Municipal Estadual Federal E eu digo Tranquilamente Comecei minha carreira Na área ambiental Mais de 20 anos atrás Na prefeitura De Porto Alegre Então passei Por uma longa experiência Em órgão municipal Foi uma grande escola Porque ali a gente aprende O que é o dia a dia O corpo a corpo Passei por órgãos estaduais Hoje sou Carreira federal Mas vejo Que cada um Tem sua especificidade E nós temos que trabalhar Com essa perspectiva De conhecer Essas realidades Muito da questão Do Código Florestal E eu acho que O espírito do legislador Foi No sentido De trazer Para o âmbito federal Uma regulamentação Mais genérica Até porque É muito difícil Trabalhar uma implementação Com uma prescrição total Dos detalhes Onde vai acontecer isso Onde vai acontecer isso No Brasil como um todo Então a ideia É que saia Uma regulamentação Mais genérica E que os estados Façam sua adequação Até porque A diversidade Ambiental No país É uma coisa Muito diferente A situação É muito Complexa Então eu acho que Se nós temos Um modelo federativo Nós temos Um modelo que prevê Essa concorrência Nós temos Que ter coordenação Nós temos Que ter planejamento Porque não adianta Querer fazer as coisas Sem ter o planejamento E aí Quando Eu não lembro Eu não lembro se foi O deputado Maldana Ele comentou Ou o deputado Serquias Fala dos problemas Das limitações Quando a gente olha A questão da logística E olha a questão Ambiental E indígena A gente vê que Um grande problema Nosso da logística Foi ter faltado Planejamento E por onde a gente Quer ir dentro Dessa estratégia E quando você olha O conflito que dá Com as questões ambientais Às vezes indígenas É justamente Porque não houve Um diálogo Entre essas estratégias Tentando fazer Uma maior convergência Então o que aparece Como um conflito Não é na realidade Um antagonismo necessário O que é aí Realmente uma necessidade De nós qualificar Nossas políticas Ter políticas mais integradas Que tenham uma dimensão De tempo E consigam trabalhar Sua implementação Dentro de uma lógica Federativa Como é o país Então eu acho Que essa é Uma questão Que dialoga Com essas Questões De fragilidades Mas que no fundo Tem origens Que são origens Às vezes até comuns Então eu queria realmente Agradecer muito A iniciativa A oportunidade De dizer que O Ministério do Meio Ambiente E o IBAMA Estarão sempre à disposição Para participar dos debates E no sentido De construir Aprimorar Essa política Obrigado Muito obrigado Doutor Volney Agradecendo aí Pela tua participação Em nome da ministra Do Ministério do Meio Ambiente Eu quero pedir aos demais Que se a gente pudesse Ser bem objetivo Nas respostas E nas considerações finais Para a gente poder cumprir O nosso tempo Vou passar para o Felipe Foi feita uma pergunta a ele E na sequência Para os demais palestrantes Fazerem as suas considerações finais Lembrando apenas E aí eu quero até Deixar já uma cópia Aqui para o nosso amigo Volney Que uma das nossas Grandes preocupações Eu já disse isso no começo Vou reiterar Com a proposta De criação Do observatório Do código florestal É a necessidade De termos instâncias Em que nós possamos Acompanhar de fato Como esse processo De descentralização De desconcentração De implementação No chão De cima até embaixo Está acontecendo Então Por esse motivo Nós inclusive Estamos protocolando hoje Para a Ministra de Meio Ambiente Deixei uma cópia aqui Com o Volney A proposta de criação De um comitê nacional De monitoramento E avaliação Da implementação Dessa nova lei florestal Aproveitando aí O decreto Que deve ser assinado Nos próximos dias Vou passar então Para o Felipe Por favor Felipe Se puder fazer Sua esclarecimento Em dois minutos Ok Bem Nós também Deputado Acreditamos que A regularização fundiária Ela tem que estar Junto com a Regulação ambiental Mas O estado do Pará Nós sabemos Que desde as Seis Marias Tem uma cadeia dominial Muito complicada E o desafio é enorme Para isso Então Nós tivemos agora Está um estudo recente Justamente de fazer O que? O CAR Vinculado A questão fundiária Trazer as informações Conjuntas Eu acho que a pergunta Também está Em termos disso Que seria a integração Da regulação fundiária Com a ambiental Qual o documento? O documento na verdade Nós ainda não temos A ideia é Trazer o CAR E agregar Dentro do CAR Agregar Informações fundiárias Que o produtor Venha E traga Ao órgão fundiário Para que haja Sua regularização Porque isso é facilitado Que Ao invés do ITERPA Ir ao município Ir atrás do produtor Principalmente Pelas dimensões continentais Que nós temos Do Estado Com referência A base de comprovação De posse Ou propriedade Acredito Acredito que seja Em relação A ambiental Porque Os documentos Que eu tenho Conhecimento Não sou da área técnica Mas Para a regularização Ambiental Acho que vem sendo Admitido O reconhecimento Das prefeituras Que dão Reconhecimento De posse Em relação A questão Fundiária A comprovação É feita Através de Vistoria O próprio ITERPA Vai e faz A vistoria Na posse Do proprietário Em termos Da regulação Fundiária O que nós Podemos passar É Como eu passei Na palestra Foi assinado Ontem Pelo governador Um decreto Criando Uma regulação Especial Quer dizer Um procedimento Especial Para os municípios Que são considerados Municípios verdes Onde vai ter Uma unidade De cada O ITERPA Vai levar Uma unidade Para replicar E fazer A regulação Fundiária Do Estado Naquele município Já existe um piloto Em Paragominas O ITERPA Está lá Com unidade Com funcionários E estamos Querendo replicar Isso para o Estado Ainda vão ser criados Procedimentos Para isso Em relação A segunda pergunta Qual recurso financeiro O Pará tem Para adaptação Do SICAR Na verdade Nós apresentamos Agora Nós temos Uma carta A nossa carta De apresentação Já foi aprovada No fundo Amazônia Nós temos Nós apresentamos 100 milhões Para que dentro De umas ações Está a capacitação De CAR Está também A adaptação Ao SICAR Estamos esperando A aprovação Nós temos Recurso próprio Do Tesouro O Banco Mundial Via Pará Rural Está nos incentivando Também na capacitação Do CAR E basicamente São esses Temos outros fundos Que estão nos apoiando O fundo A CLUA Está nos apoiando Temos agora Um projeto Da SCOL Que também Está Em vias De elaboração Então acredito Que sejam Esses Esclarecimentos Muito grato Doutor Felipe Que nasce A mera apreciação Demonstra Que é dessa Interração De poderes Os quais Nos submetemos Que deva haver Com relação Aos Estados E a atuação Da ABEMA Nós temos percebido Que dada a proximidade Com os executivos Até porque Somos entidades Estaduais Vinculadas Aos executivos Nós temos aí A necessidade Da aproximação Com o executivo Federal E temos tido Ao mesmo tempo Temos discutido E buscado Atuar Juntamente Ao judiciário Com situações Como foi discutido Em audiência pública Semana passada Promovida pelo ministro Luiz Fux Acerca de queimada De canaviais Que é uma questão Ambiental Mas que hoje Demandada pelo município De Paulinha E recursos Extraordinários E sede de recursos Extraordinários Provocado pelo governo Do estado de São Paulo O ministro decidiu Ouvir E demonstra Essa abertura A prática democrática De se haver Aí na solução Do problema A busca Através dessa participação Necessária E sobretudo Com o legislativo Ao qual Nós tomamos Inclusive Com a tramitação Da PEC 37 Que nos diz respeito Aí diretamente Com relação Ao que nós temos De interação Com o ministério público O que é que nós temos Aí atuado Porque o Agente ambiental É eterno ameaçado Pelo ministério público Não é bem assim Que deve ser vista A questão Mas é como se sente O agente ambiental Por que? Muitas vezes Na lacuna Na vacância No vácuo legal Existe uma interpretação Que nasce De uma forma deformada De uma maneira deformada E que vem trazer Prejuízos Aos objetivos Que se buscam São essas Coisas que a gente Atribui As dores De parto Da democracia Brasileira Nós ainda Somos novos Em prática Democrática Nós ainda Estamos construindo Mas Com passos Firmes E decisivos Com coragem De se dizer Coisas Como vem sendo ditas E necessidade De reflexão Para que possamos Corrigir A casa não pode Sendo uma editora De leis Ser corretora De leis Isso aí A gente precisa Apoiar Toda a sociedade Deve se envolver Nessa luta De apoio direto De esclarecimento Do que deve ser feito São essas considerações Da Bema Muito obrigado Muito obrigado Doutor Bugel Vou passar então Ao Adivandro Fazer suas considerações Finais E depois eu quero dar Só um breve Recado aqui Para a gente concluir O período da manhã Eu acho que Tudo gira em torno de Está bom Ou não Está bom O código florestal Está bom Eu não sei Não sei qual é o resultado Para mim Bom É aquilo que produz O resultado Que foi desejado E para nós Verificarmos Se esse resultado Realmente vai ocorrer Nós precisamos De tempo E mais do que tempo Nós precisamos Nesse momento Planejar E estabelecer Quais Quais serão Os indicadores Para nós medirmos Esta Ser bom Ou não ser bom Deputado Só gostaria De fazer uma observação Em relação A regularização fundiária Eu acredito Que seria importante Realmente Seria muito bom Se ela pudesse Ser realizada Em um mesmo momento Nós resolveríamos Mais de um problema Que é aquela situação Da pessoalização De você poder indicar Quem Quem fez Quem é Agora Se nós aguardarmos Mais um momento Temos que Este bom Que a gente espera Dentro de um planejamento Não vai funcionar E além disso A propriedade É pouco importante Para o meio ambiente Na minha visão O meio ambiente Ele supera A propriedade Não importa Quem é o proprietário Onde fica A divisa De uma propriedade Em relação a outra Para o meio ambiente Por isso que Eu vejo O cadastro ambiental Mais do que Uma ferramenta Para nós medirmos Terra Para nós separarmos O que é a terra De um E o que é a terra De outra Eu vejo O cadastro ambiental Se bem utilizado Como uma Uma alteração De matriz Filosófica De planejamento Ou seja Nós estaríamos Retirando Do planejamento Estaríamos retirando A economia Da base Do planejamento E passaríamos Para o meio ambiente Essa base De planejamento Acredito que Sem Com isso Criar problemas Para a economia Porque apenas Estaria dizendo Onde pode ser E qual é a atividade Que pode ser Não se está proibindo Essa não é a ideia De proibir A ideia é dizer Essa atividade É possível aqui A ideia é direcionar Coloco A situação de Caxias Em que a cidade Cresce Justamente Para as áreas Que A mata Estão ativa Por incrível Que pareça O outro lado Onde está liberado Onde não há PP Onde é A riqueza ambiental É pequena É muito interessante Não vai para lá A cidade Ela não cresce Para lá E Este é o direcionamento Que nós podemos dar Utilizando este cadastro Como uma ferramenta De planejamento Obrigado Então eu quero Registrar aqui Que nós vamos ter A partir das duas da tarde O segundo período Vamos apresentar aqui Toda a plataforma E a agenda Desse observatório A visão da sociedade civil Em relação a esses desafios Nós tivemos aqui agora Pelo período da manhã A visão e a apresentação De setores ligados Aos governos Federais Estaduais E municipais E a tarde Teremos aqui A visão da sociedade Agradecer aos parlamentares Todos presentes aqui Até praticamente ao final Na frente parlamentar Ambientalista Dizer que quem quiser almoçar Que tem um restaurante Aqui no final do corredor No anexo 3 Tem um restaurante lá Que fica mais fácil Para quem vai acompanhar Venha acompanhar O período da tarde Agradeço mais uma vez A todos E está encerrado O painel da manhã Aqui do seminário Muito obrigado